Muito bem, seja bem-vindo. Bem-vinda. Bem-vinde ao nosso podcast. Nós temos que receber todas as pessoas, certo, Pesquê? Sim. E como é que chama esse podcast? Pod. Podcast. Falaram assim, sexta pode, seis a pode, sexta pode. Mas aí deveria ter um T, né? Porque fica sexa. Então vamos chamar só de podcast. Mas como é que chama o podcast de vocês? Podcast. Seja bem-vindo a mais um podcast com... Aqui primeiro meu amigo... Não, vai, vai. Eu quero adjetivos, vai. Continue. Você, meu... O cara que tá aqui do meu lado. Sim. Alex Pesquê. Será que até esse momento já adivinharam o seu apelido de infância? Mas cara, isso aí vai virar marcação, esse negócio de apelido aí. Cara, eu gosto de coisas que já... Primeiro era pra adivinhar o apelido. Agora é o apelido mais criativo. Daqui a pouco eu não sei mais o que que... Exatamente. Então se você ainda não adivinhou até essa altura o apelido do Pesquê, coloca nos comentários aí. E claro, hoje... Primeiro, antes de qualquer coisa. Já deixa aquele like. Se você já tá assistindo. Se você tá assistindo na televisão, o que você faz? Pega o celular ali, dá um likezinho já. Pra fazer força pro podcast continuar indo pra frente. A gente conseguindo convidar. Cara, convidar celebridades, Pesquê, exige que o podcast tenha ali a certa audiência, certa relevância e tudo mais. Então se você quer ver gente pomposa, tá? Gente brilhante. Do século XVIII. É, sei lá, pessoas que são diferenciadas aqui, eu preciso, pô, convidar a galera pra cara, ó, o podcast a galera dá like, o podcast, pô, a galera comenta, a galera compartilha. Então faça a força. Se não tem, você não dá like, velho, quem que vai vir aqui? Eu vou convidar quem? A minha média de novo. Ah, aí eu vou ter que ficar convidando de novo as pessoas. A gente já tá repetindo os convidados? Não, a gente vai ter que não. A gente não tá repetindo. Tá repetindo, não é o mesmo convidado? Calma. É o mesmo convidado, porém, esse foi um pedido da comunidade. Você aí colocou comentário pra caramba, teve um aí que colocou mais de 50 comentários de tanto que queria o Guga de volta. E eu acho, realmente, vão ter podcasts que em uma sessão já deu. Tipo, já foi. Não tem mais o que falar do cara. Puta, já deu. Tem outros que falta. E eu acho que o Guga faltou muito a parte trader dele. Então seja bem-vindo mais uma vez, Guga. Gustavo Almeida, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Tô aqui mais uma vez. Até me arrumindo diferente, né? Vim de camisa. Por que você vem com essa camisa que fica abrindo assim? É coisa de quem quer aparecer assim, que é mais fortinho e tudo mais? Não, cara. É cumprir o número errado mesmo. Não, porque esse pessoal gosta. Eles ficam usando aquelas camisas que ficam abrindo assim. É pra fazer um efeito super homem. Ah, isso foi no Black Friday? Foi, claro. Era a ponta de estoque, era o que tinha. Trader compra roupa no Black Friday? Oi? Trader compra roupa no... Você gosta de value trading quando você vai comprar roupa? Ou você gosta de comprar em topos históricos? Topos históricos, não. Tem que comprar com desconto, né? Sempre descontado, né? Óbvio. Tá certo. Por isso que é no Black Friday. Não, não. Faz todo sentido. E aí é o que serve. É. Será que o Black Friday não é, na verdade, um movimento de correção depois de um clímax? O que eu quero dizer? Tem um clímax, então eles vão aumentando ao longo de setembro, outubro e começo de novembro. Você não vai sentindo. O mercado tá andando ali. E aí o Black Friday o quê? Faz uma coisa assim. Às vezes pode ser só inflação mesmo, sabia? Pode. Eu não sei. Eu acho que é condizente com o nosso cenário atual. E sabe, Guga, a gente veio, bastante gente comentou, bastante gente falou, que você trouxe um monte de ideias interessantes. Então, assim, de toda a sua história, você tem uma jornada como trader bem grande, bem longa. Eu juro que eu, cara, eu fiz esse exercício esses dias, né? Eu comecei a pensar assim, pô, 20 anos, né? Quase 20 anos. Ok, não bateu 20 anos, vai 2022. Mas aí eu olho pra minha idade hoje, eu fico passando nos próximos 20 anos. Aí eu vou lançar, puxa, vou estar com quase 60 anos. É tempo, né? É tempo. Caramba, cara, é tempo pra ganhar nada. É tempo. E nisso já tá bastante tempo. Você há bastante tempo faz, você tem uma visão sua, né? Inclusive, aquele dia que a gente mostrou, que você mostrou alguma coisa pra gente no gráfico, a gente ficou de mostrar pra galera e não mostrou. Então, assim, a galera ficou assim, pô, o que que ele mostrou no gráfico? O que que ele vê? Então, eu queria trocar um pouco de ideia, eu pisquei eu, trocar um pouco de ideia com você. Um pouco do que você enxerga, assim, do mercado. Vou fazer umas perguntas pra você e vamos trocando uma ideia. Um pouco do que você enxerga de trade. Até te trago uma pergunta que você comentou antes da gente começar a gravar. Você opera mais ponta comprada. Sim. Exclusivamente ponta comprada. Mesmo se for um ativo que sobe quando tá ruim? Um ativo que sobe... O dólar. O dólar. Sim, né? Porque, na verdade, é procurando ponto de compra no dólar. Porque aí você tá comprando o dólar apostando que o Brasil tá indo com o vinagre, certo? Puxa, eu não faço esse pensamento na hora ali. Eu faço muito mais o pensamento do tipo, tem condições pra andar? Aí, claro, o que pode estimular com que o preço do ativo saia do patamar que tá e vá pra outro patamar? E aí, o alinhamento, principalmente financeiro, né, Pô? Quanto ele pode fazer com que cresça a minha conta nesse período? Não, porque quando a gente... A galera compra índices e ações, você espera... Você tem uma expectativa natural de valorização. Sim. É diferente um pouco do contexto de moeda, né? Porque moeda é muita briga de divisa. Perfeito. É briga entre economias. Então, você, assim, duas economias, divisa do dólar versus o euro, se você tem uma economia global que tá mais estável e competitiva, a tendência é ele tá mais, menos direcional e mais batendo bola de lado, né? Que é diferente do mercado acionário. Você prefere mais ações e seus derivativos, como índices, essas coisas? É o seu principal bread and butter. É onde eu me sinto melhor, assim, operando, né? É o nosso mercado aqui brasileiro, foi onde eu montei toda a minha história, minha escola, e eu consigo dominar bem o processo financeiro, né? Consigo entender e confiar onde tá custodiado o meu dinheiro. Então, fica mais fácil, assim, pra... É menos um problema pra se pensar, né? É menos um complicador dentro do... Na hora de estar negociando. Eu tento ir pro mais simples possível, sabe, Garufi? Na hora... Pra que, quando de fato for tomar a decisão, apertar o botão, tu fala assim, poxa, cara, não tem um evento... Ah, pô, tô com recurso lá fora e tá desvalorizando a minha moeda lá fora. Ah, eu tento pensar no ativo pelo ativo, e ele tem aquela função de me trazer aquele retorno naquele momento que eu tô alocando nele. Você não acha que você está ficando mais pobre com o seu patrimônio em reais? Mas com certeza, não é? Eu acho, eu sinto isso. Achar uma coisa é de falar que não. Sim, eu sinto isso, né? De fato, a gente tá vivendo um momento, pô, bem indigesto. Você tem algum tipo de exposição em dólar? Não em trading, mas pelo menos no seu patrimônio? Sim, tanto que... Vamos lá, né? Hoje, quando eu tava chegando aqui, eu tava reclamando que eu tava... Tinha zerado as posições todas do mercado lá fora, e tem um delay, né, do solicitar, o zerar e de fato vir a liquidação. A liquidação. E a gente tava conversando, o Dow Jones tava 0,25 de alto, terminou 1 em ponto... 1,8, deu uma derretida agora, no fim do dia. Hoje, a gente não tá... Gente, lembrando de novo, teve um rapaz, o Pisc, em um desses podcasts, tava vendo o chat. Descobrado. Você viu? Viu. Não é possível que não é ao vivo. Não é ao vivo, gente. Não é ao vivo. Você acha que pra trazer essas figuras aqui, eu ainda vou falar assim, quer fazer o podcast? Quero sim, tem que ser sexta, sete horas da noite. Rapaziada, não, a gente grava, não tem edição, a gente procura fazer direto, né, então não tem o corte, não tem corte nenhum, a gente faz aqui, supis que quiser ir no banheiro, ficar lá um minuto, vai e volta, tipo, em um minuto, ninguém lava a mão, vai rápido e volta, e vocês vão perceber isso. Foi no podcast dele? Foi. Que você fez o banheiro express? Foi. Mas não foi um minuto, foi menos, né? Foi menos, não foi? 25 segundos. É que eu vou pra resolver o problema. Foi só um... Calcozinho. Foi fazer xixi nos dedos, então. Porra. Porque não tem o grande... Pronto. Você assisa uma fralda. Olha, uma fralda pode ser uma solução inteligente para os traders aí. Tem gente que ia gastar muito, vai. É verdade. Então, beleza, você opera primariamente o índice? Primariamente o índice foi... Minha grande escola foi o índice, né? Acho que toda a minha referência, você fala assim, o que é que tá sempre aberto na tua tela? O índice. Pra mim é referência de tudo. Hoje eu tenho negociado mais posições em ações em si. Mais até mesmo do que o índice. Em swing ou day trade? Ambos. Se der um day trade, você zera um day trade, senão você vira. Ainda mais com a Volkta agora, né? A Volkta agora tá muito grande. Então, os ativos eles estão assinando de um dia pro outro. Tu tem ali ranges de 6, 7, 10% pra poder fazer alguma operação. Então, vamos pôr em contexto. Mas tem... Assim, tem que sempre pensar, né? Tem três pontas, assim, que tem que olhar pra qualquer operação. Óbvio que o analisar pra onde o preço possa ir é importante. Mas, principalmente, onde tu tá dentro da tua meta, dentro do horizonte financeiro, onde tu tá nesse momento. Daqui a pouco tu tá... Tem muito tempo ainda pra bater meta ou tu tem pouco tempo pra bater a meta. Então, o comportamento vai sendo diferente de acordo com a situação, de acordo com o momento. Por exemplo, esse meu primeiro semestre de 2021, vou até me mostrar depois, eu acho que vamos conseguir mostrar aqui no gráfico. Foi maravilhoso. Segundo semestre, eu ainda não tive uma tendência muito boa, positiva, de alta, dentro das projeções que eu imaginava que poderia se ter. Querendo ou não, também explicando aqui na prática, pessoal, eu acho que é interessante até pra gente conversar assim, pô, vamos voltar ali pro 130 mil pontos do Ibovespa. O que que tu tava olhando e como é que tu tava te comportando naqueles 130 mil pontos, Guga? Se tu é um comprador. Porque o mercado caiu. O que que dava pra olhar? Pra onde eram as projeções? O que eu esperava que poderia ter gratuito operacional aonde teve, aonde não teve. E não teve, no fato. Do 130 até agora. Então, vamos lá, gente. A gente tá gravando esse vídeo no comecinho de dezembro. No cenário que... E vai pro ar em dezembro esse podcast. Então... Dia de Natal? Em alguma das semanas. Eu acho que deve ir pro ar... Natal 10 e menos. Perto do dia 20 mesmo. Deve ir na penúltima semana. você comenta aí no chat agora estando no ar esse podcast. Que dia é hoje? Não? Não, não que dia é hoje. Eu pensei por que ele vai falar um negócio desse. Não que dia é hoje. Você comenta aí se a gente estava bem ou mal no começo de dezembro porque agora a gente tem um índice que depois de recuperar voltou de novo lá pras bandas de baixo. Pisco, acho que 101 e piripim-pim. Deixa eu ver aqui. É baixa o suficiente. 100 mil e oitocentos o futuro fechando. 100 e oitocentos. Então, a gente... Escreva aí no hashtag estávamos ricos ou estávamos pobres. Porque pode ser que no fim de dezembro esteja sempre 10. 87. Ou 87. Então, a gente não sabe. Eu vou até perguntar pra você a sua visão. Cara, você vai ser colocado em xeque agora. Você está ligado nisso, né? Uau! Você vai fazer um estudo de cenário. Eu não consigo nem respirar depois dessa pressão toda. Então, se eu respiro muito forte o botão abre. Você vai fazer o estudo de cenário. A gente vai ver o que... Eu queria a tua visão pra... Eu acho que quando a gente faz uma análise muito o que a gente vai mostrar aqui é assim um pouco do que como você enxerga as suas... o seu estudo e como você pensa pra tomar a decisão que eu queria tentar tirar um pouco isso de você. Você provavelmente constrói um cenário A e B. Pode acontecer isso e pode acontecer aquilo. Então, eu vou me proteger aqui. Se acontecer aqui, eu estou errado. Se acontecer até aqui, eu eventualmente estou certo no meu estudo. Vou tentar comprar um risco pra olhar isso. O que você vê hoje? Começo de dezembro, índice batendo 100 mil pontos. Você é um comprador. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Vamos picar o gado. o que você fez do 130 até agora o 100, velho? Troquei dinheiro de um bolso pro outro. Ganhei um pouquinho, perdeu um pouquinho. Ganhei um pouquinho, perdeu um pouquinho, ganhei um pouquinho, perdeu um pouquinho. Teve, vamos lá, o setor de petróleo ali peguei um bom trade em Prio, né? Pô, vale, fiquei no 0x0. Depois... Você está satisfeito no bear market de ficar 0x0? Sim, claro. Porque, na verdade, cara, o potencial... Tendo sem dinheiro e força potencial. Depois só um pouquinho mais o bichinho. A força... Isso. A força potencial... Ah, isso aqui vem pra cá. Pô, tá chico isso aqui, hein? Eu sei que você é gaúcho e tá com medo, mas pode... Pode... A gente vai ficando amigo e a gente vai falando dessas merdas mesmo. É isso aí. Cuidado que ele pode ter uma peixeira, hein? Gaúcho anda com peixeira? Como é que chama aquela faca aqui, gaúcho anda? Faca. Ou eu tô... Ah, tá. Ah, tá bom. Como é que se chama camisa havaiana no Havaí? Só camisa. Camisa? Isso aí. Só faca. Como é que se chama faca no sul? Faca. Ah, tá. Entendi. Será que eu tô sendo preconceituoso? Porque faca... Será que o pessoal tá gostando das nossas piadas? Porque elas estão... Deveinho, né? Nós dois somos do sul, então, velho... Era a gente que devia ficar bravo com alguma coisa. Eles é que moram aqui, nesse lugarzinho. Desde sempre. Não, 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 não. Eu nasci aqui. Então, vamos lá. Vamos dar uma pausa, então, no índice. Eu nasci aqui... Pausa pra reclamar de São Paulo. E fui criado aqui e aprendi a gostar. Tá certo? Tenho hoje a opção, se eu quiser, de não morar aqui, apesar de que agora, com empresa e com tudo, a gente acaba tirando essas opções. Quem veio pra São Paulo em busca de oportunidades não fui eu nessa mesa. Eu já nasci aqui. Tá certo? Aqui nessa mesa tem duas pessoas que estão em São Paulo porque São Paulo gera oportunidades. Você queira, você não queira. São Paulo é Nova York na América do Sul, cara. É mal necessário. É, então, assim, sejam bem-vindos. A gente recebe todos vocês com grande carinho. Mas ninguém é de São Paulo. São Paulo é uma cidade formada por... Eu sou de São Paulo. Nasceu aqui, mas vieram de outro lugar. Meu pai nasceu aqui. Minha mãe nasceu aqui. E aí? Pisque. Então, vamos voltar. Vamos buscar a árvore ginecológica das pessoas. da árvore ginecológica. Jesus Cristo, cara. Ai, Guga. E aí? Então, você fica trocando. Vamos voltar, então. Bear Market, você... Se num Bear Market você troca de bolso o dinheiro, o que já é muito bom, muita gente que opera swing trade tem o viés comprado, você mesmo, nas suas estratégias de cripto, você está vendo compra porque você opera spot. Beleza, opera vista. Então, assim, o cara que opera a vista em swing, nem estou falando de trade, estou falando de operações de mais de curto prazo. Sim, sim. Você... Mas essas estão dando oportunidades. Com a volatilidade que a gente tem, tem uns repiques legais. Dá até para mostrar aqui para o pessoal. Sendo comprador. Tem, né? Tem. Porque o mercado está esticando muito esses últimos tempos. Está muito amplo, né? Está muito aberto. Está muito aberto porque ao mesmo tempo tem a percepção de que Brasil, vamos lá, Brasil, está mais barato que o resto do mundo. No relativo, né? Porque, pô, lá fora subiu, aqui não subiu, não acompanhou. Então, tem essa percepção. Então, em alguns momentos que você tem janelas de alívio, você tem um movimento forte. De ontem para hoje teve um movimento bárbaro de alta no intradiário, movimentos muito curtos, muito pontuais. O que não tem é para aquela movimentação, por exemplo, como eu falo do minha meta semestral. Pô, eu quero pegar um swing trade bacana, né? Eu estava imaginando que poderia voltar aí num primeiro momento no início da queda do 130, quando nós fomos ali para o 112. Foi o primeiro nível de questionamento mais forte do mercado. Ali, se houvesse um gatilho operacional, uma mudança de tendência, eu tinha a expectativa que pudéssemos voltar para o 126. Ok. Era uma exposição que não é um movimento tão longo, mas dentro do contexto, ok, porque o mercado quebrou aquela inércia que tinha positiva que poderia ir para patamares muito mais elevados. Tá. Depois, no 102, no 102 mil pontos, que ainda está essa lenga-lenga e fica essa expectativa, né, que não, não vai cair, não vai perder o 100, fica com essa expectativa que possa ter. Também se teve um aumento na volatilidade e também tem ali movimentos pontuais de curto prazo bacana. Só que no 102, pô, o que eu enxergava era que pudesse voltar, se voltasse uma tendência de alta, até 114. E aí a pergunta é procurar aqueles ativos que possam subir mais do que isso. Subir 20%, 30%, porque tem, se tu for olhar, tem vários ativos que possam ter, se entrassem em uma condição interessante pra comprar, que pudessem ter movimentações de 20, 30%. Então é mais ou menos olhar pra isso e saber, poxa, isso é que me interessa, porque dentro desses 20%, desses 30%, eu quero pegar 15, então, pô, quanto eu vou alocar de capital em cada uma dessas oportunidades e aí executar. Só que, como tá muito forte essa volatilidade, nem gatilho a operação não tá dando. E aí é um exercício aquelimental que tu vai pegando ao longo do tempo. Cara, não tem problema que não tá dando. Porque, quanto mais cair, na hora que tiver o movimento contrário, o repique, ele é tão forte que não precisa nem ser movimento pra fazer novas máximas históricas. O repique é tão forte, tô botando a mão na frente da câmera, não acho. Não, 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 vai embora. O repique é tão forte que tu acaba expondo menos capital pra ter o mesmo retorno que tu queria ter. então tá tudo bem. Entendeu? É uma questão de equalizar a conta, tá tudo bem. Uma hora muda e, pô, o mercado não vai só cair, né? Vai ter algum momento que vai, as coisas mudam e aí tu pega aquele movimento. De 2011 pra 2016, cara, que foi tenebroso, nós devemos ter tido ali umas 7, 8 movimentações em torno de 25, 30% da bolsa pra cima. Mesmo que a resultante no final, de 2010 a 2016, tenha sido uma grande queda. Até porque, numa visão fractal, você tem pernas que depois corrigem fractalmente a perna toda, mesmo numa tendência de baixa, você tem pernas em fractal menor que se corrigem naturalmente, depois novas pernas e muitas vezes essa correção de uma grande perna é o suficiente pra você pegar um movimento que você gosta com fractalzinho, né, Pisc? Com certeza. Com certeza. Então, quanto maior for o movimento pra baixo, quanto mais o mercado exagerar, maior vai ser o movimento de retorno. Então, é uma questão de saber exatamente quanto tu vai, na hora que tiver, é quanto tu tem que colocar de capital. Que é a única coisa que tu consegue controlar, né? Que é a única coisa que eu consigo controlar o tamanho da minha mão e o clique do mouse. O resto eu não controlo mais. O mercado, tudo mais, cara, não temos como controlar. Você quer mostrar alguma coisa aí pra gente? Posso mostrar, claro. querem ver o Ibovespa que a gente falou daquela última vez? Mostra o Ibovespa. Põe, se você quiser colocar na tela algum, fazer algum estudinho, assim, alguma visão. Depois, se você fizer, você coloca o bichinho aqui. Estudinho. Um estudinho, assim. Cara, quando o Garufi, ele fala muitas coisas no diminutivozinho. Já percebeu? Você tem esse costume? Será que eu podia falar um estudeco? Quando você vai falar, às vezes, na BMEX, você fala criancinhas. Você fala. Crianças. Você sempre é diminutivo. Ah, é? É. Porque eu sou carinhoso. Talvez seja isso. Então, coloquem hashtag Garufo Carinhoso, Garufofo On. Né, JP? Então. Ah, cara, você não entende o carinho que eu tenho por audiência, por outras pessoas. Por que você é desse jeito? Não, eu só falei que é uma situação que acontece, você tem esse costume. Eu falei que é errado. Ah, tá tudo bem. Certo? Tá. Tá bom. Vamos lá? Vamos pro estudão. Vamos pro estudão. pro estudão. Eu quero, vamos tentar entender pra chegar no Ibovespa agora. Tá? Então, pensa o seguinte. O que é a única coisa que a gente tem certeza no mercado? Passado. Passado é lindo, né? Passou, acabou, fechou. Então, se o passado é certo, eu consigo, de alguma maneira, interpretar os ciclos que aconteceram. Quanto mais encerrado estiver um ciclo, mais eu consegui ter evidências de que o ciclo se encerrou, maior é a minha chance de pegar um movimento contrário. Então, a inversão, a transformação, a renovação do mercado. E aí, eu tenho que procurar alguns sinais que me mostrem isso, dessa renovação. A primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, quais são os níveis de preço, desculpa, quais são os níveis de preço que o mercado potencialmente pode vir a fechar um ciclo? porque é o passado. Então, eu estou procurando o que já passou, o que encerrou, de fato. O presente, ele é uma suposição. Eu suponho que o ciclo fechou. Eu suponho que o mercado vai inverter. Eu suponho que algo possa vir a acontecer. Só em falar dessa maneira com a minha cabeça, eu já digo, cara, o sábado pode estar errado. Concordo? Porque é uma suposição, não é uma certeza. Eu acho que quando a gente fala de certeza, a gente se coloca em uma posição fragilizada, porque a gente não aceita, a gente entra naquele nosso risco humano, de todos os nossos viéses e tudo mais. E o futuro, ele é incerto. Então, poxa, da onde eu parto? Tentar entender o que encerrou no passado, para conseguir enxergar o que pode vir a acontecer no futuro. Então, quando a gente estava, por exemplo, antes ali da queda no passado, se eu virar aqui, eu vou estar mostrando, eu estou contando aqui, mas vocês não estão vendo, então fica meio estranho. Mas você quer fazer algum desenho ou você vai colocar ele aqui? Já estou desenhando, porque eu acho que o pessoal está vendo a tela, não? O pessoal está vendo a tela. Tá. Fazer desenho de cabeça para baixo. Não, faz aqui, coloca ele aqui. Ele aqui. Isso. E aí está ótimo. Coloca na... Isso. Pode até virar mais para você. Pode virar mais para você, não tem problema. Trancou a barriga. Aí. Vamos lá. O que nós temos que entender, né? Pô, o que estava acontecendo aqui no cenário anterior, tá? Porque eu estou sempre olhando para movimentos em M's e W's. Uhum. Tá? E a última perna do M é a primeira perna do W. É como se o mercado estivesse trocando de mão. Então, a última perna do M, ou seja, o último movimento de baixa, ele é a base de referência para todo o movimento de alta. Então, o mercado, ele sai de um extremo otimismo e vai para um extremo pessimismo. Ele muda o mindset, ele muda de cabeça. E dependendo de onde essa segunda, essa perna do M, ela termina em relação à primeira movimentação do M, a gente começa a ter... Eu fui dando nomes diferentes. Então, uma perna menor e o mercado começa a responder no primeiro nível é uma estrutura de correção. Foi um ajuste do preço e o mercado continua estimulado. Porque eu não sei quem são os participantes de fato que estão no mercado atuando. Segundo nível, a segunda derivada, uma estrutura lateral, traz um outro comportamento de resposta do mercado naquele nível. Passou esse nível, não vai para o nível de uma estrutura de expansão. E esse nível, eu estou falando que é da última perna do M. Da primeira perna. Eu estou sempre comparando a primeira perna com a última perna. Se a última é muito esticada, é a última que você está olhando. Você fala da derivada e tudo mais. Exato. Então, olha só. Por exemplo, aqui a alta, tá? A alta aqui entre 2019, né? Julho de 2019. Então, está aqui o meu mouse. Vocês conseguem enxergar aqui. Está conseguindo enxergar, Garuf? Sim, eu estou vendo mais ou menos onde ele está. Tá. Tá. Vou dar uma dica. Vamos instalar uma TV aqui nesse lado aqui. Não tem ali a TV. Tem poucas aqui. Tem poucas TV, né? Deixa eu só acertar aqui. Tá, tá. O microfone está funcionando? Tá. Olha aqui, ó. Se nós analisarmos o comportamento final aqui do mercado, claro, o pessoal que estuda ondas de élite e tudo mais vai enxergar várias informações aqui, né? Pô, quinta onda. Vão enxergar várias informações. Quando a gente lê pela leitura da geometria comportamental, nós tivemos um mercado que ele aumenta a volatilidade dele depois de estar, já vinha, né? Numa tendência de alta... Já vinha... Já vimos aqui numa tendência de alta de longa data desde 2016. Então, isso já vinha num processo de tendência de alta. Quando nós chegamos aqui no final, tá? O mercado primeiro, ele dentro... Tem a primeira correção que, querendo ou não, ela já é mais profunda em relação aos topos que nós tínhamos anteriores e a resposta que nós tivemos positiva ela foi muito alta. Então, é como se tivesse tido uma mudança de volatilidade no topo do mercado. E aí, a última movimentação foi até o nível de 1.68. Então, tu tinha aqui... Tu já tinha consumido toda a simetria, sem contar com todos os fechamentos de outras estruturas que a gente tinha atrás. Então, tu tinha o quê? Uma fragilidade da tendência. Mas por que eu tenho que olhar isso tudo aqui? Eu tô olhando toda essa estrutura aqui final. Porque, na verdade, aqui eu tenho um W. Então, a minha última perna do W, essa aqui, ela é a minha primeira perna, ela é a minha perna de referência pro M. Ou seja, ela é a referência pra toda... É o que você chamou de X. É a minha perna XA. XA. É a minha referência pro movimento como um todo. Tá? Então, eu entendo o que terminou pra tentar entender o que pode vir a acontecer. Tá? Dentro do que podia vir a acontecer, tá? O que que tu espera? Tu espera uma primeira resposta do mercado contrária à tendência. Que, geralmente, o que é essa primeira resposta do mercado contrária à tendência? Tá? A primeira resposta contrária à tendência que é a marcação do ponto AB é o seguinte, o mercado tá em alta, né? Pesos W. E aí, tu tem a última perna que é uma primeira resposta do mercado contrária. Essa primeira resposta do mercado geralmente é comentado como se fosse uma realização de lucro. Tá? Então, e depois, na baixa, a gente vai perceber o contrário, o movimento contrário. Mas quando tu tá na alta, é uma realização de lucro. Tu não tem uma narrativa muito clara, muito concreta e muito aceita pelo mercado. É um movimento de realização de lucro. E aí o mercado depois tenta continuar a tendência. Se tu olhar pra Vale, principalmente pra Vale, Vale tá muito claro, né? O movimento que fez lá no topo. É exatamente isso. Tenta continuar a tendência, a narrativa continua forte, mas o preço não consegue buscar novos patamares de máximo. Tá? Isso a gente teve na Vale agora, antes de toda essa correção. Então mostrou, depois posso até mostrar pra vocês aqui. Quando isso aconteceu, a gente começa já a ter um entendimento. Então a gente teve aqui todo aquele movimento que nós tivemos aqui neste período aqui. Talvez o pessoal esteja reclamando pô, dá zoom, dá zoom, dá zoom. É que eu não tô conseguindo se você pegar na barra de óleo e olhinha, ele conhece tudo. Opa, quase tudo. Opa. Quero dar o zoom aqui porque antes da gente entender a alta, eu quero mostrar pra vocês que tem um pensamento da baixa, né? Então como nós estávamos aqui, se nós olharmos, tá? Essa aqui fica como referência da minha perna XA. O mercado tem a primeira etapa de correção, que foi uma correção em 25%, tá? Começa a melhorar e tenta melhorar em duas etapas e aqui a gente teve toda questão polêmica, né? Lá fora até fez novas máximas e tudo mais, mas tu tinha o quê? Um fechamento de uma estrutura, tu já tinha um nível de preço no limite, um otimismo muito forte, Brasil vai decolar e tudo mais, tu tem um otimismo muito forte que faz com que as pessoas não enxerguem, tá? E aí o mercado, ele entra no movimento do M. Então o M, pessoal, tá aqui, ó. O nosso M tá aqui. Tá? E aonde é que eu opero? Eu opero, tá? Nosso M tá aqui, mas eu vou mostrar aqui os níveis pra gente entender. Eu opero sempre essa segunda perna. Então aqui na alta a operação é essa perna até os objetivos, na baixa é essa perna aqui até os objetivos. Tá? Obviamente, a gente entra aqui no start desse movimento, vem no pós-carnaval e aí tu vê o processo de negação, principalmente no fin-twitch, tu via muito o processo de negação do que tava acontecendo. Uma vez que aqui foi o nível de 38.2, essa primeira correção, existem as derivadas, né? Então o primeiro objetivo era 61.8, exatamente aqui. Tá? Esse aqui era o primeiro objetivo de movimento, que era os 107 mil pontos. Segundo objetivo era a região de 78.6. aqui era o segundo objetivo, 78.6. E depois só iríamos para 1.1008, 2.0. Já é reversão, passou de 100, reverteu. Não, na verdade, é, passou da estrutura lateral em 78.6, cara, já era. Aí o negócio vai ganhar muita força. E a sua XA é justamente a última impulsiva que você tem que foi no alvo de 1.61 da tendência. É a perna CD da estrutura anterior. Então ela serve de referência, porque a perna CD é que muda a polaridade. O ponto C, o dia que eu tiver a oportunidade de explicar cada uma das pernas, os porquês de cada uma das pernas, vocês vão entender. Cara, o ponto C é onde o mercado está mais convencido que aquela tendência anterior não vai acabar. Então toda a mídia, todos os analistas não conseguem olhar diferente. Se tu for olhar o dia que a gente fez a marcação lá nos 130 mil pontos que fez a máxima, foi o dia que a XP soltou o relatório de bolsa a 200 mil pontos. Entendeu? Então assim, o pessoal não consegue olhar o contrário. Ninguém conseguia. A pessoa fala do FED. É, é. Então assim, o pessoal não consegue olhar que, pô, cash 3, né? Pô, subiu 800% depois do IPO, cara, em seis meses. E o pessoal só falava disso, só falava disso, só falava disso. Então assim, fica muito vocal, já está todo o mercado posicionado, então tu não consegue. O mercado, ele mostra assim, cara, eu não consigo ir mais. Se tu não consegue ir mais porque está todo mundo posicionado, só tem um lado que possa ir. O lado do arrependimento. E quando começa esse processo de arrependimento, cara, começa uma bola de neve. As mãos fracas começam a sair, os arrependidos, e vai que vai, começa a descer. E aí tu começa a mudar de opinião, começa a mudar de opinião, começa a mudar de opinião, começa a mudar de narrativa. Cara, pega o movimento que a gente está tendo agora, vai mudando de narrativa, vai mudando de narrativa, vai mudando de narrativa, vai mudando de narrativa, vai mudando de narrativa. E de repente, pum, 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 e aí vira um momento caótico e esse momento caótico a gente foi até o limite do limite porque a gente chegou aqui nessa região de, ah eu consigo fazer com o dedo aqui legal a gente chegou aqui até essa região de 2.0, de 2.68 perdão, que é a estendida da estendida da estendida da estendida, e aí é tua referência então eu tô aqui com a referência onde eu quero fazer a projeção e ali se tu for pegar aqui o fundo do fundo do fundo ali o mercado deu essa primeira resposta, assim como lá no topo a gente tem a realização de lucro no fundo a gente tem uma resposta muito rápida que é de zeragem de posição, que as pessoas não tem daqui a pouco muita consciência do que estão porque já estão tomando aquela posição, mas falaram cara, ficou tão barato isso aqui que ficou irracionalmente barato, que acompanhou de perto todo esse movimento, e foi um movimento de transformação do ecossistema de investimento, nunca se teve tanto gestor de fundo participando de live e todo mundo falava eu sou um cara que vou marcando e vou vendo a opinião de todo mundo e vou guardando mesmo direitinho teve uma turma que falou, cara, tô comprando porque não sei se vai continuar caindo e tudo mais, mas ficou tão irracional isso aqui que não faz sentido eu não comprar e aí começa esse processo não faz sentido eu não comprar assim como tem o outro lado no momento que começa uma massa crítica falar, pô, não faz sentido não comprar pensa no outro lado aquele cara que tava estimulado a vender ele começa a falar, cara, já caiu demais eu também não tô mais estimulado a vender e aí tu tem uma resposta do mercado meio que irracional pro contexto principalmente em oscilação percentual se nós analisarmos aqui e é engraçado porque eu me lembro de uma entrevista que tava na Bloomberg naquele momento e eu falei, puxa, era o sinal que eu tava esperando o mercado subiu 25% lá fora nesse fundo aqui nós aqui também subimos nós subimos 38% da queda se nós olharmos aqui essa primeira resposta que nós tivemos aqui do mercado que é a primeira tentativa que o mercado tenta dar o repique de novo exatamente só que se tu pensar uma coisa, Garuf o mercado todo caiu, né por quê? por causa do Covid certo? nós fizemos a mínima do mercado sem ter tido um caso de morte no Brasil sim é verdade o cara do ICE foi o cara que chegou em São Paulo foi o primeiro, né beleza, aí tu pensa o seguinte tá bom sem um caso de morte no Brasil a gente faz a mínima do mercado ou que se alguém falar não, Guga, tinha três casos cinco casos cara se tu for analisar o problema ele se desenvolveu depois se a causa da queda foi o coronavírus e tudo isso aqui bom, o mercado fez as mínimas sem ainda ter tido evidências é óbvio que tem uma disfunção, né tem uma desordem e aí tem a primeira resposta e aí eu me lembro da entrevista da Bloomberg porque existe uma teoria, né que se o mercado ele sobe 25% do fundo ele entrou no bull market e aí nisso aqui em tese se tu fosse na estatística o mercado teria entrado no bull market em cinco dias no meio daquilo e aí e aí boneco o que que tu faz entendeu e aí entrevistou o analista lá na Bloomberg lá fora, gringo e o cara né começou a gaguejar começou a desconversar não, não veja bem aqui, puxa a volatilidade aumentou tanto que tava fora dos padrões que a gente já tinha visto não dá pra chamar 20, 30 de bull market mais tá muito grande aí o cara começou assim beleza, a partir de agora vale a pena remangar as mangas e esperar o time né e o time geralmente é o cara, o time é quando tudo tá mais cagado do que tava antes só que o mercado não consegue mais fazer preço seja de baixo seja de alta se tu tá numa tendência de alta o mercado não consegue fazer mais preço pra cima ou ele responde tem a notícia boa ele vai mas não consegue se manter quando tu tem referências disso né e aí entra aqui a gente entra aqui na nessa análise aqui tá deixa eu entrar aqui na análise deixa eu deletar isso aqui deixa eu traçar a outra a outra régua aqui na verdade a grande C do mercado foi toda essa todo esse ponto aqui se eu pego lá de trás né nós tivemos aqui o que nós tivemos aqui vou tá aqui em escala logarítmica nós tivemos aqui ó da queda nós tivemos uma primeira resposta que foi de 38% do mercado e depois se tu olha aqui a gente teve uma deterioração fodida de cenário tanto que essa mínima e essa mínima foram dois dias mega emblemáticos pra mim a compra não foi aqui entendeu a compra foi aqui por que que foi emblemático pra mim esse dia foi uma sexta-feira que o Moro pede pra sair e o mercado não vai pras mínimas pelo contrário ele reage positivamente né ele então ele põe e boom e boom pra cima e que no intradiário tu consegue ver todos os ciclos que tinha aqui na época tá e aqui nesse último dia foi numa outra sexta-feira o Moro Mercado gosta das sextas-feiras né pra lançar notícia que era o dia do vídeo da reunião ministerial ah sim cara e ali foi o trigger pra começar o grande movimento de alta tá por que porque o mercado já não tinha mais preço não tinha mais expectativa todas as cartas ruins já estavam na mesa está tudo cagado está tudo cagado mas tudo sabe que está cagado mesma coisa em 2016 cara em 2016 tava tudo tão cagado só que tava tão cagado que não tinha mais pra outro lado pra ir agora as coisas começam a melhorar diferente do que a gente tem agora né a gente ainda tem muito pra deteriorar cara a gente não chegou ainda no quantas altas de juros ainda se tá esperando que se tem né mais duas pelo menos tá bom mas quem garante que vão ser só essas duas entendeu quem garante porque tem que esperar a resposta da economia então ainda não tá com um cenário que possa vir a melhorar ainda tá com um cenário que possa vir a piorar ah ok daqui a pouco chega um ponto que o mercado já responde de outra maneira e vai chegar vai chegar um ponto que deteriorou o cenário mas preço não deteriorou mais beleza basta empurrão positivo que tu vai ter um outro um outro rally de alta né então quando a gente consegue enxergar dessa maneira e ter níveis de preço pra medir fica mais fácil essa grande queda do covid seria a cd seria a cd e ela serve como referência pra poder projetar alta e aí embaixo você tá olhando um w é isso aqui eu tô olhando um w então tá a perna aqui xa ou seja deixa eu marcar aqui pro pessoal ó você sempre olha o mercado em m's e w sempre então o que era cd vira minha referência pra poder traçar os movimentos de alta tá e aí olha que legal né porque como o movimento foi muito amplo as projeções também elas começam a ser amplas uma vez que esse ponto aqui foi 38.2 aí eu precisaria pegar toda a tabela de derivada de fibo e aí eu mostraria porque que se o ponto b é em 38.2 intermediário o ponto d ele fica em 61.8 tá depois a segunda derivada ele vai pra 78.6 então os dois níveis que eu tinha já de projeção pra essa alta era 61.8 e 78.6 estrutura de correção se aqui o mercado começasse a ter uma correção profunda e pode voltar de novo era o mínimo que eu imaginava que o mercado voltaria então lá quando nós estávamos em 60 mil pontos eu falava de bolsa 90 mil pontos 92 aí o cara vai falar caramba cara são 50% de upside olha que maluquice porque tu começa já a enxergar as projeções e pra onde o mercado possa ir e aí era pra 92 podendo chegar a 100 mil pontos 105 mil pontos no melhor cenário e quando tu analisa aqui a gente sobe passa o meu alvo e começa a ganhar volatilidade e faz um novo W acima do meu alvo um fractal menor e aí tu vai ver que tem toda uma estrutura de expansão que é sincrônica nessa região se eu estou no computador aqui com ele aqui na minha frente detalhezinho a gente entra no gráfico bota 60 minutos bota nos 5 minutos tu vai entendendo passo a passo toda a janela de oportunidade porque eu tenho um viés de alta e aí olha que interessante o mercado depois ele entra e fica numa correção dentro desses dois níveis que é a estrutura de correção e a estrutura lateral pela geometria comportamental passando esse período passando esse período nota que ele faz outro W aqui tem todo um M de correção aqui dentro tem todo um M de correção passando esse período nós temos aqui um outro ponto C do W o que que tu tem nesse dia aqui do ponto C do W vamos ver se você se lembra que dia foi esse? foi o dia do lockdown o segundo lockdown na Europa ponto C cenário todo deteriorando porque aumenta o número de casos aumenta o número de casos faz todo um M mas aí faz um M com uma característica de correção pelos níveis de preço aqui foi 50% aqui foi 25% 50% da perna CD faz todo um M de correção faz um ponto B faz um ponto C e o que que acontece depois? tendência então eu tô sempre procurando a tendência então qualquer critério que tu tenha pra comprar pode ser preço acima de uma média high low cruzamento de médias móveis cara um estocástico tem gente que gosta de quando cruza o estocástico cara busca porque de uma perna CD a chance do mercado ter uma tendência uma vez que tu tem onde tu tem as projeções a chance do mercado ter uma tendência é muito grande muito grande então desde que tu entenda todo o processo isso acontece no macro movimento no micro movimento sempre nós vamos ver que tem estruturas em M's e W's se formando e aí tu tem um bom ponto de referência ah se eu tiver errado cara tudo bem o mercado vai embora mas pô só um pouquinho o mercado inverteu onde é a minha projeção a minha projeção é lá em cima pô qual é a relação de risco retorno qual é a simetria qual é a exposição financeira aí vem todas aquelas perguntas né tu tem a parte de análise mas tu tem a parte pô do jogo financeiro quanto de capital eu vou colocar ah eu consigo bater a meta do meu semestre quais são os ativos que tem mais upside porque isso aqui eu tô mostrando em Bovespa mas dentro desse movimento de Bovespa teve movimento da Gerdau que subiu 100% sim entendeu então quais são os ativos que tu vai buscar que tem mais movimentação tem mais upside que pode mais destravar preço a ponto que tu precisa botar menos capital porque meu jogo é esse meu jogo é quanto menos capital eu precisar botar pra bater minha meta me serve perfeito entendeu me serve pô tem um ativo que tem um upside de 50% tem um ativo que tem um upside de 10% pô mas não é mais fácil bater no de 10% cara é mas é uma exposição financeira quando se eu tiver por um acaso errado sempre aquela questão do ter espaço pra poder estar errado o meu jogo é ter espaço pra poder estar errado porque se eu jogo um jogo que eu não posso ter espaço pra estar errado eu tô ferrado porque aí eu vou perder pra mim eu vou perder pra minha cabeça é interessante que como a gente JP tudo bem tudo bom ah que legal eu nunca te pedi nada JP puxa vida nunca nunca te pedi nada você podia ajudar nós estranho e o mais legal aqui antes de pedir ajuda pro JP deixa aberta a câmera tá aberta o mais legal aqui eu vou virar pra vocês uma vez que tu tem aqui o 382 aqui a gente teve toda uma estrutura também encerrada e tudo mais grande mas a região mais difícil de ser superada é a região de 1 e 13 a região de 1 e 13 é a mais difícil de ser superada porque de fato é uma transformação aí o pessoal falso rompimento tem toda uma lógica por trás e essa região de 1 e 13 era a famosa 130 mil pontos e nós tivemos outro W se tu for pegar aqui tem todo o M tem todo o M aqui do mercado nessa janelinha aqui tem todo o M que é um M de correção e a perna CD quando tu pega aqui tu faz a projeção também tem uma projeção em 1.68 conflui conflui cara só que tem um ponto neste ponto aqui era um ponto de transformação vinho orgânico que isso como assim vinho orgânico não é pô tô aqui no garoto você tem cara de vinho orgânico com esse rótulo vinho orgânico daqui os vinhos não são orgânicos depende você usa defensivos agressivos ela não é não é orgânico que isso que que é isso de onde é feito esse vinho vixi França cara é França vamos lá então quando tem essa convergência tá quer tomar o vinho não só que olha que legal isso aqui pra não perder a linha de raciocínio senão eu me esqueço agora eu entrei no fluxo senão eu vou vou me perder olha que legal aqui nesse ponto só tinha um um lugar pra cima que o mercado poderia ir e aí precisava de alguma coisa uma evidência muito forte pra ir pra lá precisava de uma coisa muito positiva precisava de fato ter um avanço numa reforma ter tido um movimento político diferente não veio então o que que isso mostra que tinha uma grande expectativa porque a projeção acima dessa região dos 130 mil pontos era 180 mil cara se tu for olhar pra lá fora pra Dow Jones e S&P e Nasdaq tu tinha um fluxo de bolsa que permitiria poder ir pra lá pô tu pega comodity bombando pra caramba cara tu tem um petróleo um petróleo é um petróleo 85 dólares e Petrobras não ter feito novas máximas aqui históricas com uma avalia no patamar que tava com espaço pra andar bancos e tudo mais cara se viesse algum estímulo um pouquinho positivo era porrada ter comodity no patamar de preço que tá e o dólar tá no preço que tá cara não faz sentido nenhum com o Brasil exportador de comodity do jeito que é entendeu então tu vê que tava uma expectativa muito grande que pudesse ter então tinha espaço pra dar porrada pra ir pra 180 mil pontos só que aí o mercado tava tentando sair dessa estrutura que é uma estrutura que precisa de um ponto de transformação só que o que é legal cara bolsa 130 pra 180 é um upside de 50% como minha operação ela é financeira a minha exposição em ativos era muito pequena porque o tamanho do movimento era muito maior do que eu precisava pra bater meta então acaba que a minha exposição era pequena então poderia me dar o luxo olha se o mercado for o que que eu tome? se me dá aquele copo por favor ele não vai ficar experimentando o pis que falou que é uma frescura da diáxia fica experimentando porque se tiver ruim a gente vai jogar fora se tiver ruim a gente vai beber mesmo assim vai fazer o que? vai dar água aqui estou bem estragado aqui mas a gente tomou só um pouquinho aqui ó toma o resto você não vai tomar né piscoso não tá só beber mais para a massa então assim a exposição financeira não é muito pequena só que o mercado não conseguiu ir saúde obrigado por mais um convite o pessoal deve ter falado se o Guga fala pra caramba né é bom é bom o que que você acha pis que dessa visão comentário de perguntas é lógico que é bem diferente da forma como eu vejo mas tem muitas semelhanças que? calma é diferente mas sem semelhança? lógico é lógico tem muitas semelhanças? tem muitas é diferente nos detalhes a gente ficou fica amigo começa a ficar íntimo começa a falar bobagem não é diferente nos detalhes na expectativa mas a ideia direcional e os pontos eles convergem muito muito por motivos pessoais diferentes então eu acho que isso é um grande principalmente quem olha gráfico tá quem olha gráfico quando você começa a passar mais tempo você começa a criar mais experiência você começa a ver coisas que mesmo que você não opere ou não entenda elas tem um um sentido então você você consegue perceber um padrão você percebe ali um sentido em pontos específicos o mercado você acaba focando muito principalmente quem olha gráfico eu acho nessa ideia de ciclos onde ele está mudando tá é lógico quem olha macro também esse tipo de coisa mas os pontos específicos eles são muito parecidos e a ideia fractal é uma ideia que eu uso também de uma forma diferente lógico mas eu acho interessante interessante eu acho interessante a abordagem porque pelo que eu entendi você por exemplo vai olhar ali o Ibov e você vai procurar se posicionar em outras coisas claro você vai procurar se posicionar em algumas empresas que você identifica ali por exemplo o potencial maior o Ibov é uma derivada dessas empresas né sim mas aí você vai lá e como é que você faz essa seleção ela é puramente técnica ou você tem alguma coisa de é vamos dizer pergunta boa vamos supor que você está numa estrutura ali de você está já fez a CD que virou uma XAP e aí você está no fundo procurando um ponto C você está procurando um ponto C para pegar a CD e geralmente entre o ponto A entre o ponto A e o ponto C você tem uma estrutura menor fechada você tem um contexto maior a floresta como eu gosto muito de falar e aí nesse ponto entre o ponto A que é a primeira resposta do mercado para o ponto B aqui tem uma estrutura aqui tem uma estrutura do ponto A para o ponto C tem uma outra estrutura e aí quando chega nessa estrutura encerrada do ponto C tem um cenário mega propício para poder tomar posição aí eu vou primeiro olho para os setores sempre achar aquilo que mais movimentou porque vai ter uma chance de resposta muito maior porque sempre eu estou procurando aquilo que eu vou precisar botar menos dinheiro para bater minha meta o ponto é isso quanto maior o movimento vai ter ativos que vão ter upside de 5 6% vai ter ativos que vão ter upside de 25 30% mas e como é que fica o vol nisso um ativo que tem 25 30 também tem barras maiores os top técnicos maiores também mas aí eu estou expondo menos capital é isso que eu estou comentando é aquilo que precisa de menos capital para poder bater a meta e você você porque se você tem menos capital mesmo que a vol seja maior o impacto e a percepção de variação financeira ele fica reduzido e aí tu consegue surfar melhor o movimento se eu vou buscar um trade que está num movimento de 5 6% cara também uma resposta também um pouco negativa do mercado a simetria não fica tão boa estrategicamente e quando é que você por exemplo você entra num trade você disse ali que você procura um motivo para entrar pode ser high low pode ser independente motivo direcional eu gosto mais do é porque é uma perna cedida eu estou procurando uma tendência sim um motivo direcional você encerra esse trade antes por algum motivo ou o seu stop como é que você busca a orientação do seu stop no alvo ou stop ou stop você larga o trade no alvo ou no stop virou o indicador virou estopou entendeu ah comprei por motivo do estou no ponto C quero pegar uma tendência chegou a usar high low não chegou sim você sai na virada do high low na virada do high low ah tá então aí você tem uma condução de trade por algum indicador sim de tendência e aí você pega só um ponto de fora mas vai até o objetivo tá aí vamos imaginar só para que tem um avinho ponto C ponto C como eu disse é o momento mais cagado do mercado ou o mais otimista do mercado num M é o mais otimista num W mais pessimista tá porque tu tá numa tendência de baixo primeira perna do W ponto C tu tem uma deterioração de cenário entre o ponto A e o ponto C mas não tem uma deterioração de preço pô se tu for pensar assim pô tu tem uma deterioração de cenário mas não tem uma deterioração de preço não faz sentido tá pô o indicador cara saiu o movimento do mercado depois vem uma notícia deteriorando mas o mercado não consegue fazer novas mínimas ou aqui caiu melhorou caiu de novo lá fora caiu mais aqui não caiu tanto pô tá um contexto tem que ficar procurando entendendo o que tá acontecendo mas tu tem muitos sinais e é difícil porque geralmente tu tá contra é contra intuitivo contra a massa contra o que a massa tá falando contra o senso comum e por isso que é importante o passado é certo o presente é uma suposição o futuro é incerto então se eu tenho a primeira estrutura fechada tu tem uma uma percepção de que o mercado mudou de direção depois o mercado tenta continuar a tendência tu tem todos os sinais de que aquela força tá enfraquecida entro pelo high low pô atingiu o alvo pô atingiu o alvo tu te preparou pra estrutura de correção e o mercado continua subindo como é que tu faz Guga cara entre o ponto de entrada e o alvo tem ali um contexto que vai mudando né um cenário mesmo que seja em um minuto sim aí vai um pouco também da tua percepção de tempo mas uma das coisas que eu faço é o seguinte meu alvo está meu alvo pra fazer estava na estrutura de correção e meu objetivo financeiro era 5 mil reais e nisso eu tinha 2 reais até essa estrutura de correção tá beleza então 5 mil reais divide por 2 2 reais na ação né na ação movimentar 2 reais na ação perfeito tinha que comprar 2 mil e 500 ações ponto tá cara por algum motivo eu entendo que faz sentido eu seguir esse trade não pra estrutura de correção mas sim pra estrutura lateral e a estrutura lateral seria 3 reais e não 2 reais né do ponto de entrada teria dado 3 reais porque é um movimento mais além do que eu tinha entrado o que que se faz o que que eu faço tá eu reduzo a posição pra que pô 5 mil divide por 3 vai dar 1.500 ações então naquele ponto onde eu ia zerar a posição eu reduzo mil ações e conduzo o trade entendendo que com a cabeça de que eu tava posicionado lá de baixo então eu tenho eu já fico com esse upside já e vivo conduzindo cara ficou tão bom que eu acredito que isso aqui vai pra expansão se tu for pensar cara se tu for pensar pra expansão tu tinha um movimento quanto dia 6 reais 5 reais que seja 5 reais ah que fosse 5 reais 5 mil dividido por 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 5 seriam mil ações então a exposição ela é focada em cima da meta financeira em cima da meta financeira porque cara a minha cabeça tá como eu faço dinheiro não é o quanto eu aceito perder é como eu faço dinheiro porque o meu objetivo aqui é fazer dinheiro olha lá eu não sei tem alguém desesperado não se desespera eu tô falando aqui vamos fazer dinheiro morreu aconteceu alguma coisa então assim esse foco faz toda a diferença e por isso que do olhar o ponto C por isso que é o olhar pro momento eu tenho que fazer análise até o final do ano eu tenho que fazer análise das projeções do Bovespa pro final do ano eu só cheguei até os 130 mil pontos até agora eu quero fazer é claro porque até pro pessoal entender qual é o racional por trás de todas as coisas então essa exposição financeira o jogo da análise ele tá alinhado com o tamanho da exposição que eu posso fazer alguma coisa então pô 130 mil pontos olhar na possibilidade do mercado ir pra 180 cara não tem nada de errado é tão grande o upside a quantidade que tu vai botar de dinheiro tu tá ali meus expostos é titiquinha entendeu é pequenininha então não vai impactar a carteira não cria um trauma agora o quanto poderia cair que também era outro entendimento né pô quanto esse mercado pode cair no mínimo pra também tu entender cara tudo bem pode ir pra 180 mas pode voltar pra 100 pode voltar pra 90 pra 102 pode voltar pra 90 80 eu não posso falar nada disso ele é analista eu não ele não tá dando call ele não tá dando call cara ah tá ah 80 80 abaixo eu gosto da expectativa de vida 83, 84 anos seja você com o viés comprado você tem um viés comprador aí você tem pessoas na mesa que compram e vendem tem esse negocinho de só compra a gente compra a gente vende a gente faz de todo jeito e aí o cara fala assim cara isso é 80 mil pontos como é que você que tem que busca compras você falou que você entende um cenário BR um cenário baixista primário e que você como é comprador procura pegar talvez estruturas de correção de alta pra tentar pelo menos ir performando ali pra tentar tirar alguma coisa do mercado mas como é que você faz você com você mesmo quando você vê uma situação macro como é que você decide que cara tá ruim o que eu consegui de estruturazinha aqui de correção e de coisinha como é que você faz pra não pra não se enviesar de maneira negativa boa pergunta eu posso apostar aqui também cara é menos de 100 até o fim do ano ele vai falar pra você cara é menos de 100 é assim vamos lá se a gente fosse fazer um bolão antes da máxima histórica não a gente tá em 100 agora 120 ou 80 eu aposto que vai 80 antes da 120 entendeu então assim o que que como é que você gerencia isso como é que você gerencia esse rumor do mercado em relação a essas expectativas cara quem vai me dizer o sinal vai ser o mercado entendeu acho que as expectativas elas 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 pô fazem muito muito sentido é isso que traz a volatilidade no mercado a gente não estaria com essa volatilidade tão alta nos 102 mil pontos se não tivesse muita briga dessas expectativas entendeu mas você busca estruturas nesse período porque a volatilidade te dá oportunidades mesmo com queda dependendo do mercado mas você busca por exemplo estruturas em times menores para poder sim claro a metade da meta é intradiária a metade da meta ela é o 5 é então ela ela meio que compensa o período o 5 enviesa bastante às vezes pô oi eu digo assim você utiliza por exemplo esse é um recurso que te faz ficar menos pior ou melhor em períodos onde o grande não vai te dar oportunidade o swing então você tem ali esse trabalho porque o intraday ele tem a volatilidade você se beneficia da volatilidade em si claro mesmo nos 5 minutos você só compra só compra cara eu não vendo cara da onde veio isso? de ficar trocando dinheiro de um bolso para o outro e não performar um ano de perceber que passou muito mais tempo e não conseguiu gerar resultado e quando eu comecei a pensar só num lado cara porque tu também assim porque no final Garuf o que a gente quer cara? tempo né? quando tu começa a entender que tu tendo um método que tu acredite tem um no processo tu vai performar no longo do tempo e se tu estiver verdadeiramente satisfeito com o resultado que tu está batendo cara tentar maximizar ao máximo acaba gerando um prejuízo porque todo prejuízo cara ele gerava uma sensação muito ruim gerava uma sensação muito ruim então na verdade foi um mecanismo para burlar o Gustavo para bloquear o Gustavo burlador é eu percebi que eu não tenho capacidade para negociar se eu ficar tentando negociar para os dois lados cara eu no final do tempo eu sentia que eu não me sentia satisfeito eu não me sentia sentia que sempre poderia estar que não estar na frente da máquina ou não estar negociando tinha alguma venda ou alguma compra a todo momento porque sempre tem sempre tem sempre tem alguma coisa a grama do vizinho sempre vai ser mais verde e aí você fala assim pera será que eu saio nessa estrutura aqui aí você fala assim pô eu acho que vai na 1.618 lá cara mas está dando um sinal agora o que é comprador o que eu faço tipo eu vou virar a mão cara o virar a mão foram as piores coisas que eu fiz na minha vida virar a mão é uma merda né cara cara em todos os sentidos não mas é cara o virar a mão cara é pra mim o meu entendimento né cara tu não aceita que tu pode estar errado a minha virada de chave foi entender que eu posso estar errado e quando eu aceito que eu estou errado a oportunidade depois ela é tão grande porque vamos lá acredito em alta tá aí o mercado cai um degrau mais abaixo cara toda vez que o mercado cai pra um degrau mais abaixo ele está mais próximo do que de algum momento de alta então eu estou mais próximo de estar certo se tu tem um critério de esperar o ponto B que é uma resposta do mercado pumba o mercado tentar continuar o movimento de baixa sem conseguir fazer novos movimentos novas mínimas ou dentro de uma estrutura que pode ser até final de ciclo que tem uma outra característica o Dow Jones fez uma estrutura de final de ciclo antes dessa queda agora posso mostrar pra vocês ponto B alto acima de 61.8 e perna CD que não vai a 1.68 ela manca ela vai até a mesma é um topo duplo perfeito não não ela faz novas máximas mas ela mas ela não vai no alvo é um W pensa que tu tem uma tendência deixa eu botar aqui é mais fácil né talvez a gente ficar imaginando não vira o vinho é sagrado vou botar aqui o Dow Jones aqui pra vocês olha só que interessante né 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 eu não tenho sotaque vá não eu não estranho pra mim é normal não tem internet aqui no SST cara daqui meu daqui eu ponho Wi-Fi cadê o backup um milhão de daqui eu ponho Wi-Fi vira aqui esse negócio viu ele não dá senha não não dá ah que engraçado tô gravando podcast eu vou dar a senha eu não mostro minha senha pra ninguém ele vira só pra câmera intimidade é uma merda né a gente perde respeito é complicado excesso de intimidade é complicado cara pronto agora você está com com a internet mineira conhece a internet mineira? vixi não Wi-Fi ah não cara não você sabe que hora cara eu já passei o mais engraçado é ele ri muito de uma piada de velho é muito bom cara só falta tu fazer que tem um pessoal lá da Toro que fala que eles tem o Toro de Y Street fica lá em Minas né é o Toro de Y Street ai cara olha aqui ó o que nós tivemos aqui tá o Daudion estava numa tendência de alta e aí tu tem a primeira resposta negativa mais pesada mercado sobe muito rápido acima de 1.68 essa resposta aqui de ponto B porque tem um W aqui e aí a perna que rompe o topo só deixa eu fazer uma pergunta antes no W se a gente olha numa estrutura de W X A B BC vai abaixo da XA tudo bem mas não virou uma estrutura de expansão não foi 1.68 tá com manco ali e aqui ó essa BC aqui ela vem abaixo da estrutura XA perfeito o B aqui também vai ser alto a gente vai ter que entrar nos detalhezinhos aqui fez o W ponto B ponto C foi a 1.41 ele não foi a 1.618 isso aqui no final de uma tendência com B alto que é acima de 61.8 é uma condição perfeita de ser uma estrutura de final de ciclo por que final de ciclo? porque tu tá numa tendência de alta e o mercado ele tem muita fragilidade na tendência então a resposta negativa ela tende a ser muito forte muito forte muito forte né então tem vários detalhezinhos por exemplo aqui na verdade tu não tem um M aqui tu tem um ABCD a perna ABC ela foi um ABCD se a gente entra nos 60 minutos se a gente entra aqui nos 15 minutos a gente enxerga esse ABCD aqui pra baixo que antecedeu essa perna CD né que é do movimento do BC quer dizer a perna AB do W já te dá uma visão do que pode ser a CD esse é o ponto o ponto B marca as projeções da perna CD o ponto B é o mais importante que a resposta do fundo sabe que a turma fica tentando pegar o fundo do poço né não aqui tem um suporte que vai repicar aqui vai ir não esperam marcar a perna AB porque pô se for em 25% tua projeção é 50% 70.7% 100% se for em 38.2% é 61.8% 78.6% 1.13% se for 50% é 70.7% 88.6% se for 61.8% é 78.6% 88.6% acima disso acima do ponto B acima de 61.8% tu já entra na condição de estrutura de final de ciclo ou estrutura de expansão estrutura de final de ciclo se tu tiver no final de uma tendência então no final de uma tendência de alta um W de final de ciclo no final de uma tendência de baixo um M de final de ciclo que são quando dá um W quando dá um W num fundão assim depois que ele dá um movimento desse o que você mais gosta é um W depois de um final de ciclo de baixo com certeza é quase que é aquilo que a gente falava pô é uma das mais fáceis porque quando dá um gatilho no indicador de tendência cara o movimento que tu espera é tão amplo até uma estrutura de correção é tão ampla eu já acredito que é difícil o cara pegar uma tendência que preste se o cara olha muito barra a barra muito perto se o cara não tem uma leitura de contexto pegar movimento e entender isso é mais difícil é difícil porque assim eu posso falar um pouco por mim na ideia de fractal que eu uso você tem tanto estruturas pequenas que acontecem dentro das barras ou estruturas maiores então você tem que ser você tem que a sua leitura tem que estar de acordo é muita ideia pô o que rompeu muitas vezes é o start mas é o que rompeu que é o mais importante porque às vezes é um rompimento de uma barra às vezes é um rompimento de uma estrutura pequena às vezes é um rompimento de um ciclo grande com um novo ciclo então tudo isso gera uma expectativa e a expectativa ela é de acordo com o que eu entro no rompimento bem antes e ela é de acordo com o que acaba acaba rompendo você pode por exemplo fazer estratégias de time menor de pegar a virada e aí tem um problema que muita gente tem que eu vejo por exemplo você olha o diário aí você vê um ponto de compra no diário uma região e aí o cara quer inaugurar o mercado ou com ordem limite ele quer pegar o último preço como você falou quer inaugurar o mercado a nova tendência inaugurar o mercado antes de ser todo arrebentado então você tem que estar de acordo pra mim a ideia fractal tem que estar de acordo uma relação aí de 5 pra mim é uma relação boa então do 5 pro 30 do 30 de repente até pra um diário é uma relação boa pra mim eu não gosto muito eu vejo muito isso no pessoal quer pegar o ponto exato e o ponto exato muito baixo porque o pessoal quer o ponto exato muito baixo medo de perder medo de perder que é o melhor ponto a perda e aí vem todos esses pensamentos né do porquê o que é o certo porquê o pessoal quer o o percentual de acerto porque todo mundo quer ter certeza cara e aí se tu quer ter sempre certeza tu não joga um jogo da incerteza e vai ter um ponto que tu perde entendeu tem um ponto que tu perde não tem como cara não tem como imaginar que tu vai tomar uma caixa de cerveja e não vai fazer xixi a água vai sair entendeu é isso que é interessante eu construo no meu operacional os cenários baseado em duas coisas e é por isso que eu tenho um risco retorno invertido do seu porque o meu cenário é eu quero acertar a direção e se acertar eu incluo lotes e vou surfando a direção pondo mais lotes mas se eu errar e eu tiver um cenário lateral ou lateralmente contra mim eu trabalho o meu preço nessa região se tudo der errado eu stop então assim o que é interessante é que todo mundo seja um scalper seja um cara que trabalha o mercado como eu eu trabalho o preço meu jogo é trabalhar o médio eu quero estar com o meu médio melhor que a média do mercado eu estou trabalhando o meu preço nisso é o meu jogo tem gente que vai fazer um stop de barra então assim realmente você pensar que você pode ter diferentes maneiras de enxergar coisas parecidas e com o tempo vai passando eu gosto muito das retrações de fibra eu quando passo eu gosto muito das 50 que é a paixão do pisco são as retrações das 50 que não é de fibra é aritmética tudo bem gã é legal de estudar o quadrado de 9 que ele fala muito tem um quadradinho de 8 talvez eu sabia eu pensei eu não vou completar a frase na minha cabeça mas aí ele vem completa não tudo bem ele perguntou eu falei quadradinho de 8 cara ele falou quadradinho de 9 quem estiver no chat e não pensou no quadradinho de 8 quando ele falou do quadradinho de 9 cara não é possível todo mundo pensou o que que eu considero eu considero uma perna uma pernada uma sequência de barras que quando ela chegou nos 50 eu acredito que ela fez uma correção uma correção natural pra mim acima de 50 tem o potencial de retomada 50 é equilíbrio então pra mim quando eu chego em 61 eu falo cara a força potencial que você tem que fazer pra ir do 61 pra uma nova máxima nossa é muito mais difícil é muito então eu penso que sempre que eu tô olhando pernadas e fractalmente as correções eu vejo que você faz muito isso quando encerra e daí do encerramento que você começa as projeções sim porque onde o pessoal tá operando geralmente é perna BC porque pensa o seguinte desculpa eu te interrompi termino depois eu falo você é assim mesmo eu sei você lembra que no primeiro podcast a gente foi um educado com ele deixava ele interromper e tudo mais agora você fala assim porra mano deixa eu falar o que é a maldita intimidade a intimidade diz a bitch não, não eu esse entendimento eu li muito por exemplo o Robert Miner que fala muito das confluências com o Fibo e as projeções e tudo mais eu gosto muito eu ontem ontem foi outro dia acho que foi ontem outro dia sei lá que dia que foi o vinho já tá fazendo o Fica Combinense que eu expliquei um pouco do porquê que o você usa muito mais Fibo e a sequência do que eu mesmo eu uso mais o básico 61, 38 e o 50 mas o porquê que a gente que o olho enxerga o 38 que é 40 o 61 que é 60 que é o copo meio vazio esse copo aqui ele tá mais cheio ou mais vazio ele tá mais vazio e geralmente quando as pessoas vêm perto de 40 elas acham que tá mais vazio quando elas vêm mais perto de 60 então eu acho muito ficar discutindo o porquê eu não sei o porquê necessariamente mas eu sei que quem usa essas ferramentas seja o 50 você gosta de projeções aritméticas você gosta de 50 100 200 funciona igual funciona bem igual é incrível isso é incrível como a gente pela maneira que a gente estrutura uma operação muita coisa diferente funciona muito bem sabe o que eu uso na verdade eu gosto de dizer que a geometria ela é como se fosse um background ela não é pra dar o gatilho de compra tudo que assim eu nem olho pro preço ali do nível é uma interpretação dentro dessa interpretação tem isso aqui ah ok o alvo a definição do alvo ok essa é mega objetivo então o que eu tô vendo o ciclo tá fechado na referência tá porque já tive minha fase de todo 100 pontos fazer conta de cabeça quanto eu poderia ter ganho todos os 200 pontos todos os 300 pontos cara eu sou o cara que negocia há anos pra buscar se a gente for falar de índice buscar mil pontos 1500 pontos não sei de fazer trade nessas proporções tanto que eu acho que eu sou quase que um frankstein né quando eu fico pensando assim muita gente gosta de fazer movimentos menores então cara por quê por causa da perna cd a perna cd nunca é um negócio sem tendência quando ela anda mesmo tá e a busca desse negócio da meta semanal e não meta diária é que porque me permite que se a perna cd não se desenvolve agora ela vai se desenvolver ali na frente se não desenvolver vai se desenvolver na frente eu fiquei pra te ter uma ideia em Gerdau em 2019 cara eu acho que eu fiquei quase 6 meses procurando o ponto C de Gerdau e dava desfazia dava desfazia dava desfazia de repente andou pum 70% só que eu tava preparado entendeu tava preparado SLC mesma coisa tive uma experiência também assim cara era um pedaço era uma operação pra fazer parte da meta parte da da operação parte da execução índice então nem se fala um ativo que eu não sou assim mega fã de operar e deve ter muita gente que deve gostar de operar aqui é o dólar dólar eu não sou muito não tenho muito tenteio eu gosto muito do índice porque minha história sempre foi no índice é onde eu tenho mais familiaridade e aí quando começou a ter o capital um pouco maior nada muito específico mas um pouco maior aí eu comecei a fazer exatamente isso cara eu olho pro índice mas vou expondo em ativos até porque como tem menos players ali operando os ativos o movimento ele é mais suave então cara quando dá o gatilho operacional a tendência é mais gostosa entendeu desenvolve de uma forma mais fluida acho onde é mais fácil fazer dinheiro no final é isso onde é mais fácil fazer dinheiro sem complexidade adoro uma competição então pô também pensar dessa maneira foi tentar burlar o Gustavo como é que eu burlo o Gustavo quem é o maior inimigo do Gustavo no universo de investimento de trade o Gustavo não é um mercado não é outra pessoa não que sou o arrogante agente causador que vai ser o arrogante que vai ser o prepotente que vai ser o imprudente que vai ser o indisciplinado não é outro o culpado então foram várias formas de enxergar e a geometria me ajudou muito a interpretar isso porque pô quantas vezes a gente tava falando né só ponto pivô alguma coisa pô quando o cara tá o ponto B geralmente o pessoal tenta negociar a perna CD aonde eu vejo as pessoas mais convencidas a negociar a favor da tendência é na perna CD na perna BC não na perna CD então essa o início da perna CD que foi daí que eu percebi cara todo mundo com a cabeça é que sabe por que que na BC simples você olha pra esquerda você vê uma mega impulsão você vê uma correção que tá ali em 38 nos 50 você fala vai continuar ou até mesmo no 61.8 você tem uma cabeça de reversão então você a gente tá até falando disso Gustavo opera reversão porque eu vejo o ciclo fechado anterior porque você estuda e fecha um ciclo na sua cabeça no fim das contas assim como nós Pisc você é um contrarian total e eu vejo assim muita gente que realmente performa sendo meio contrarian Pisc no sentido de a favor de um potencial movimento você tenta eu penso assim eu tento me posicionar independente de estar com o preço vindo contra lógico depende da estratégia também mas assim não é porque o preço tá vindo tá descendo que eu vou tá contra um contexto que eu acredito o contexto pode começar a se desenhar e tá muito na mudança no início pra mim então eu também parto muito desse princípio de que um ciclo não que ele se feche ele começa a se transformar em outro e o potencial do outro normalmente é ali que moram as melhores oportunidades pra mim e não em algo que já tá acontecendo que eu tô vendo não se ele tá acontecendo eu interpreto se eu tenho dentro da minha interpretação um conjunto de coisas que podem acontecer me induzindo a pensar que X tem probabilidade eu não tô contra eu tô a favor do contexto contexto que eu criei sabe que eu tô eu tô numa crise interna agora né porque cara desde o podcast a gente tava falando que você até perguntou tá mas tá em baixo ou tá em tendência de baixa entendeu tá caindo mais ou menos assim cara eu tô com cabeça de que é pro chão mas não opero não opero e tô vendo que possa ir pros 80 posso ir pra 75 cara se virar uma estrutura de expansão mesmo do nível que tá mas Guga tu não vai operar cara o dinheiro vai ficar descansando day trade talvez uma oportunidade isso sim mas tô falando perfeito day trade sim mas digo assim eu vou operar essa movimentação é que eu tô no conflito interno pi mata o pi agora assim puta que pariu cara eu faço operações por semestre no segundo semestre não deu no swing então a minha performance não aconteceu aí a performance não aconteceu essa do semestre e eu tô enxergando o movimento de baixa eu tô num dilema que muitos devem passar por que então tu não opero de baixo cara aí que eu acho que é o algo mais que faz eu performar no longo prazo que vai fazer eu performar no longo prazo cara eu não opero baixa e eu vou me segurar nesse momento e naquela hora que as coisas inverterem eu vou estar dentro do jogo e vocês vão olhar quando tiver alto você vai falar aí Guga seu safado né tá feliz né claro porque eu vou ter feito o que eu não fiz que eu não fiz durante esse semestre e vou ter feito mas quanto mais cai mais potencial de alta óbvio esse é o ponto tô mais próximo da alta quanto mais cair mais próximo da alta eu tô e aí é uma projeção muito maior exato e aí minha exposição de financeiro mesmo que esteja todo mundo falando mal e tudo esteja cagado é muito maior então quanto mais cair dessa lenga-lenga que tá agora porque não vai fazer novas máximas históricas com juros nesse ponto então melhor que caia melhor que caia o dinheirinho tá lá entendeu o dinheirinho tá lá não vou morrer até lá eu vou viver até lá o day trade sozinho eu passo cara tô 20 anos no mercado eu tô com esse dilema o day trade sozinho faz a metade da meta né mas te paga paga me satisfaz mas não bate a meta não bate o que eu me propus a fazer então tem um gap dentro de mim tem um gap ali que tá assim cara porra por que tu não tá enxergando que tá caindo não tá caindo não tá caindo não caiu hoje pensa merda pensa porra mas eu tô zerado mas entra vendido mas não vou entrar cara porque é uma questão de um hábito se constrói é difícil tu construir um hábito cara é se eu abrir brecha pra agora ferrou a chance de tu é que nem um ex-alcoólatra que acha que tem controle um ex-fumante que acha que tem controle cara é a mesma coisa a chance de tu espirocar e ficar tá indisciplinado de novo é muito grande cara eu me conheço poxa mas tu não medita tu não medita cara nós somos seres humanos a gente tá aqui num processo tô compartilhando aqui com vocês eu acho que isso não tá sendo filmado não vai pro ar mas tudo bem não tá imagina agora que eu me devolto mas é mas pô a gente tá aqui entre pô a gente tá tentando inspirar outras pessoas então cara tô sendo bem bem verdadeiro aqui entendeu no que eu acredito é difícil o trader falar de fraquezas de maneira franca é e todos nós temos fraquezas óbvio cara é que entender as fraquezas é a coisa mais difícil né é que as pessoas principalmente principalmente quem tá na verdade a força tá aqui ó o garoto safadinho quem tá começando a gente a gente vê muito ô Luga a gente vê muito por exemplo esse endeusamento de alguém que opera nossa ele opera ele é consistente ele não perde nunca fica essa essa coisa as pessoas principalmente quem tá começando coloca os outros num pedestal e isso atrapalha inclusive quem faz influência como a gente que tá público cara se esses caras estão ali eles têm que ser foda não velho você tem mês ruim você tem dia ruim você tem época ruim você tem tudo cara e é amplificado você não domina todas as variáveis do mercado isso não existe não existe virada de chave no sentido não agora estou consistente você tem que tentar dominar as suas próprias variáveis o teu relatório o teu ponto forte não é o teu ponto forte o teu ponto forte é tu lidar com o teu ponto fraco né tem uma vez que me falaram isso aí cara e aí começou assim caracas cara será que é verdade isso mesmo claro que é cara olha para as tuas fraquezas e é autoanálise é autoanálise e você consertando você encara como ser humano que tem as tuas fraquezas não fala que cara como homem mas cara como né com com uma pessoa falha uma pessoa falha saber onde estão suas falhas onde que você perde a cabeça onde que você você entende eu acho eu gosto de difícil de falar que o relatório o teu relatório ele não reflete a tua parte técnica ele reflete o teu padrão de comportamento então é um conjunto porque é que você falou qual é o grande agente causador praticamente de tudo se você tem um plano você testa ou você faz e o plano está lá e você por algum motivo burla ele então o relatório ele acaba sendo é engraçado você consegue pegar a gente faz isso de vez em quando eu faço lá pego o pessoal manda relatório e eu analiso o que a pessoa estava pensando no relatório então pô aqui ó aqui você teve medo aqui você aqui você parou aqui você começou devagarinho de novo o cara conta como gerenciou o trade você já sabe o sentimento você consegue ver pelo relatório das pessoas o período que ela passou o que que muitas vezes aconteceu uma grande perda você recuperou mas recuperou porque que o nível está menor que antes sabe você recuperou por medo aí quando quando rompeu o máximo que você pegou confiança de novo você aumentou de novo aí você se estrepou todo e aí cara então você vê esse tipo de comportamento no relatório de mercado o relatório não é a parte técnica ele é um conjunto de coisas que está então tem muito olhar em cima da sua performance muita coisa para você analisar e você pontualmente corrigindo algumas coisas não precisa corrigir tudo as pessoas acham que você precisa ser um super homem não você corrige pequenas coisas essas pequenas coisas é uma hoje é lógico você resolve um problema hoje para poder surgir o próximo você não vai eliminar todos os problemas não tem essa coisa de estou pronto agora estou consistente vou fazer dinheiro todo dia cara tem muita gente que acaba mesmo que saiba conscientemente no inconsciente está ali a esperança a minha grande a minha grande vamos assim dizer o meu contribuição eu acho que é conseguir olhar com clareza que cara no final todo mundo sente fome todo mundo faz cocô todo mundo tem que dormir todo mundo sente cansaço todo mundo é ser humano igual e tem suas fraquezas e quanto mais cedo tu entender isso e aceitar na hora de processo de tomar as decisões que nem agora é esse negócio estou no meu conflito óbvio que estou no conflito tem 20 anos de mercado 20 anos de mercado e estou no conflito claro que estou no conflito quem não gosta de ganhar dinheiro e olha que interessante quem não gosta de ganhar dinheiro eu tenho 6 você também tem por aí 5 5 cara tem 20 aí você pensa assim cara eu tenho 6 mais alguns anos e ainda sou jovem acabou eu não tenho mais essas dúvidas eu tenho cortei você vive com as dúvidas rondando você você vive com a incerteza o mercado é saber lidar com incerteza é essa habilidade com incerteza do mercado eu acho que se você tem uma passado é certo presente exposição futuro é incerto mas é se o futuro é incerto cara tu tem que ter uma ferramenta que tenha um grau de incerteza também imprevisibilidade que é o legal da geometria também pode ser estrutura de correção lateral expansão cara o mercado vai se moldando e tu vai te moldando com aquilo ali é um processo de simbriose a palavra que tu vai te moldando é cara mas eu eu olhando o seu o seu estudo eu não sei quem as pessoas que aprenderam contigo mas eu também pensando assim eu gosto muito de quando eu faço o meu estudo eu já defino claro o viés que eu tenho então eu não sou só comprador eu vendo e compro mas quando eu faço o meu estudo inicial de cenário eu olho e falo aqui sou o vendedor então eu vou buscar razões para vender por quê? porque está nessa configuração então eu acho que é muito o que você pensa também pisca assim cara está extremamente alto eu posso ter oportunidades de venda ou se está indo embora não vendo mas talvez não compre porque está muito alto para o meu gosto está baixo eu posso pensar em comprar se estiver rompendo algum ponto importante talvez eu não venda porque está muito baixo para o meu gosto eu acho que cada um constrói essa visão e cria esse nível de conforto no meu estilo de operar se eu definir que eu tenho uma boa região de compra inclusive ontem que não é ontem de ontem não é ontem é ontem de hoje a gente é temporal aqui a gente está viajando no tempo a gente está no passado que é certo vocês estão no presente que é uma suposição para a gente amanhã que foi o seu ontem é incerto mas para você é certo é uma loucura o comentário que eles vão colocar agora no vídeo é certo é certo ou é incerto eu acho que é uma suposição eu acho que nem quem ganha e nem quem perder vai ganhar ou perder e todo cachorro toda criança tem um cachorro por trás toda criança tem um cachorro por trás sabia dessas você ouviu esse ditado nossa poeta ex-presidente Dilma cara toda criança tem um cachorro por trás nossa senhora podia ser é pior do que o que eu pensei ele é toda a terra não é? bora, bora vamos falar deixa eu usar nossa programação normal a partir de amanhã eu vou que não é amanhã câmera 3 para mim eu antes de pedir para o Google fazer ali dar um rolê no que tem agora no diário do Ibov para a gente imaginar agora não ontem é agora não que é ontem que é outro dia que é alguma semana eu acho que esse podcast deve ir ali para o perto do Natal para o ar você está avisando as pessoas que estão assistindo agora a estreia que ele vai perto do Natal eu estou o futuro é incerto mas eu acredito mas o futuro de quando vai esse podcast para o ar pode ser certo quem manda quem está avisando a pessoa que está assistindo lá no momento quem manda quando o podcast vai no ar eu então eu posso definir a certeza disso mas ainda assim é incerto você concorda que o futuro é incerto o JP pode ter saído de férias e pode não ter programado para o ar então ainda assim o futuro é incerto e eu digo mais é o vinho fala alto cara eu estou achando bem confuso e eu vou pra caramba esse vinho orgânico bom né vinho orgânico ele abre a mente você gostou desse vinho? gostei bom e eu tenho preconceito com vinho francês eu digo mais eu acho que eu dei o colo eu estou gostando de tudo no Brasil até o passado é incerto cara no Brasil não nos gráficos até o dia que a B3 até o dia que a B3 eu vou voltar para trás algum gráfico ainda isso não aconteceu o stop de ontem não aconteceu isso ctrl z não stop mas eu vou deixar eu vou pedir para vocês vocês tem aqui um QR Code que está no canto da tela deixa eu lembrar que canto que deve ser esse ali deve ser este canto aqui estou certo JV? se não ele espelha este canto aqui é esse aqui provavelmente no QR Code você pode fazer parte do SST a gente tem lá dentro uma plataforma muito legal tem a plataforma do SST One que você pode aprender um monte de coisa é grátis o custo é zero você vai conhecer um monte de gente legal e cara fomentar o SST é ajudar a gente a ficar mais forte para fazer o mercado ser mais pró trader pró investidor para que a gente possa trazer mais caras como o Guga que cara assim se não fossem vocês aí do outro lado a gente não teria a força para trazer caras que tem relevância que tem história que tem coisa para contar como o Guga e com todas as outras pessoas que a gente já trouxe aqui então cara faça parte da comunidade deixa o likezinho se inscreve no canal vamos que vamos tá bom e vou agora pedir o que está fazendo jogando você está jogando Axie Infinity está aprendendo com Barbosa não joga essas coisas estava olhando se estava perto da entrada e você está com um Galaxy eu estou eu sempre tive eu tenho um Del Rey essa essa cara eu hoje estou para a Senó cara hashtag para a Senó hashtag contrata Carlos Alberto pelo amor eu hoje estou eu tenho um Landau o que passa por isso que o Palmeiras não tem Mundial cara você sabe já pensou se o Palmeiras tiver Mundial eles ganharam o Libertadores ele está assim mas o Palmeiras teve a chance de perder mais um agora cara tudo vai ser de todo mundo se o Palmeiras ganhar esse Mundial que a gente já tem um em 51 mas o que vai ser do universo para falar eu acho muito engraçado vocês por exemplo falam do São Paulo porque aquele título do São Paulo era por um outro esquema que ele não vale mas o do Palmeiras vale eu não entendo essa lógica do pessoal do futebol o Palmeiras foi o primeiro campeão Mundial eu não falo nada do São Paulo eu nunca falei não eu estou falando dos palmeirenses em geral de todo mundo se vocês tiverem Alexa e agora eu vou ferrar todo mundo que está em casa ouvindo na TV Alexa o Palmeiras tem Mundial escutem o que ela vai falar para vocês não quero entrar em polêmica exato é isso que ela fala mas ela vai explicar que tem e está encerrado esse assunto aqui Grêmio Série B eita tira o vinho aí eu pergunto para você como é que pode ciclos ciclos claro tipo assim quero ganhar um campeonato brasileiro Série B não tenho nada o que fazer não é isso o ciclo estava lá na alta e caiu entendeu estava no topo foi para o Mundial você acredita que o mundo o universo em si é cíclico nesse contexto cara acredito tudo na vida tudo na vida tem ciclos pior que acredito isso assim não é pior eu acredito senão eu não olharia dessa maneira para o mercado também e é engraçado porque na verdade a nossa mente ela retroalimenta o ciclo né porque também ao mesmo tempo que ele é ciclo ele é ciclo também porque as coisas elas são escassas elas se transformam e aí chega num ponto que chega num ponto de equilíbrio mas você tem tanta expectativa que aquilo vai mudar e aí não consegue e aí você tem uma transformação porque tem uma quebra de expectativa então por exemplo lançou o iPhone 25 vai todo mundo o iPhone 25 vai ter a câmera embaixo eu acho que vai ter um ciclo que vai terminar do smartphone vai e aí vai virar uma outra forma de comunicação que não vai ser mais o smartphone vai ser para um outro chip vai ser para o celular para o óculos para uma lente alguma coisa o que o gaúcho torce para ser o próximo dispositivo inteligente ah não cara não eu estou a perguntar ah cara meu Deus uma uma os caras que chovem 15 minutos alaga tudo essa porra aqui que sai a água para tomar chimarrão porra mas hoje já existe Gustavo hoje não espera mais nada eu também acredito nessa questão de que as coisas tem ciclos que você vê a euforia você vê tudo isso quer ver uma coisa cara o que tem de novo do iPhone 13 para o 12 do 12 para o 11 ou seja porque já chegou no ápice da inovação agora está só falhando no novo topo ali ah então está ganhando volatilidade está trocando figurinha está trocando figurinha então o que mostra é que cara precisa ter uma inovação disruptiva e aí esse ciclo muda as coisas se transformam cara é ciclo interessante por isso que a gente põe vinho nos podcasts porque aí a gente consegue expandir a mente dos convidados sei é Guga o que que você acha de Ibov então para o próximo tempo boa deixa eu vir um pouquinho mais para lá porque dá dó de se cair não confia em mim não confia no meu stop é móvel é móvel deixa eu trazer a tauba eu vou até virar aqui para poder desenhar melhor acho que o pessoal vai passar aí a tela faz um desenhinho põe na tela põe na tela na tela está na banda só para nós entendermos aonde nós remover desenhos aqui só para nós entendermos então aonde nós estamos Garuf a grande perna cedenha consegue ver aqui não nós estamos vendo no nosso holográfico vamos lá você quer que a gente vá ir atrás de você para ver? não obrigado intimidade é uma bosta holográfico holográfico é o gráfico do Faustão cara você pode ser recrutado para essa nossa hora você acha que pode ser uma dupla você está fazendo algum desenho alguma coisa? claro depois do desenho você mostra para o presente? vou virar a tela cara aqui continuidade do ciclo de baixo está aqui nesses cenários aqui estamos chegando aqui no se tu se tu analisar é que eu não vou conseguir ver ao mesmo tempo você pode virar para cá como estava antes estava funcionando tão bem tá é que vocês enxergam? aham sim todo o movimento a deterioração máxima do cenário era onde? reunião ministerial ponto C de toda a queda então tivemos a alta duas tentativas de continuar tendência de baixo ponto C todo o movimento para cima um ABCD então todo isso aqui se tornou a perna CD movimento de ponto B movimento de ponto C e esse CD agora você está projetando para baixo na casa do chapéu é isso? CD aqui o primeiro nível 97 ali na região de 97 depois região de 87 por que? ponto B em 25% 50% 70.7 as duas derivadas então se a queda continuar acelerando ela vem para cá qual é o pior cenário 1.68 1.68 nem aparece aí seria o fim dos tempos não aí seria o negócio que estaria certo os cavalheiros do apocalipse então acredito que bolsa ela tenda a ficar aqui nessa região entre 97 e 87 perde 100 você tem uma boa confiança de que perde 100 é agora uma resposta para cima tu não tem aqui um ponto B e um ponto C tem uma tentativa de briga aqui de curto prazo pequena se a gente for olhar aqui esse movimento que nós tivemos em novembro tem algumas sinalizações principalmente indicadores mostrando já a divergência nesse fundo que poderia ter um repique mas não é um repique para fazer novas máscaras teria que esperar o repique que aí já seria xa para baixo na verdade esse contexto já tem de curtíssimo prazo teria no máximo era um repique o que tu tem aqui para projetar de repique tem só essa última perna de baixa essa última perna de baixa projetar o que poderia ter de expectativa de alta para que nós possamos entender o melhor dos mundos o melhor dos mundos o mercado resolve amanhã começar a melhorar poderia ser então eu vou dar um zoom aqui e vou marcar nosso ponto B está em 50% então o nosso melhor dos mundos seria isso aqui voltar para essa região dos 111 a 113 500 e o mundo mais maravilhoso do mundo mais maravilhoso do mundo mais encantado do mundo 123 mil pontos seria isso aqui esse é o meu cenário de alta é a pergunta que eu faço é o seguinte o que pode andar mais do que a média para valer a pena para comprar se tu fosse falar assim o que eu espero no máximo de positivo do Ibovespa é isso aqui não tenho uma expectativa muito grande além disso mas o cenário está cada vez mais deteriorando o que eu preferiria vai para 87 de 87 para voltar a 100 voltar a 100 e poucos é um baixo potencial maravilhoso mas dentro do contexto dá para olhar lá vale tem um bom upside entendeu dentro do contexto como um todo você projeta o XA é isso você projeta o grande segredo do investidor é ele escolher a XA que ele quer criar a tese dele porque a XA com a XA que é a última CD tu cria a tese XA e A com o ponto XA e A B tu constrói a tese de possibilidades e aí que mora o ponto o cara porque se tu vai escolher uma XA automaticamente tu te força a ter um viés então tu vai naturalmente esses problemas psicológicos tu vai superando eles só o fato de tu escolher uma XA por quê? porque a XA é o que? a CD antiga a CD antiga o que? é o passado certo entre aspas isso aqui é umas aspas certo entre aspas o vinho tá bom então eu faço o garufo pensar porque ele fica sério fica me olhando assim do tipo esse maluco é maluco mesmo então se tu for pensar a lógica da teoria da tese ela vai mexendo já nesse comportamento psicológico das pessoas então na tua cabeça a gente tá numa CD que pode ser uma XA quer dizer pra você comprar no swing você vai querer uma correção numa estrutura de pelo menos 25 desce a perna toda de baixa e aí do 25 você vai projetar pra cima pra acreditar numa tendência de alta o mercado tem que mudar muita coisa mas cara se tu for pensar no contexto todo tem que mudar eu acredito só aqui no repique cara 60 minutos vamos lá deixa eu entrar um pouco aqui no gráfico não tá tudo bem né próxima vez a gente dá o copo do teletub da Mônica copo da Mônica cara cinco minutos é delícia cara porque tu tem aqui círculos fechados pode ter ponto B ponto C pra na CD aí tu tem todo o M entendeu cara tu tem 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 operação pra cacete tô aqui no Bovespa pode dar uma estruturinha de compra amanhã e outra vez ali assim pode pode mesmo ó volta pode mesmo então melhor cenário pô voltar pra 113 isso serve nesses movimentos aqui tu pega lá de novo uma vale cara uma vale tem uma série de 20% se bolsa faltar 113 vai ser por causa de uma vale sim não vai ser por causa de ouro não nem pode né incogna trincou o copo não não vai ser por causa de oi incogna lógico que não né então vai pra bancos vai pra é que pô bancos ainda tinha um degrau pra baixo entendeu vai pra um repique de um varejo é engraçado como tem essas empresas que tem essas oportunidades nesses finais de ciclo e a galera às vezes se apega nas coisas cara o pessoal tá há 3 anos com a tese de oi meu Deus meu Deus há 2 anos com a tese do Cogna o povo pergunta pra você então o povo gosta de uma loteriazinha óbvio senão não existia a megacena tu vai ver agora a megacena da virada vamos falar recorde histórico de apostas esse ano promete você vai apostar na megacena não porque não uma fazinha peraí calma vai aqui eu tenho uma cripto aqui muito boa ela foi lançada com o nome da nova variante subiu mais de mil por cento se você não aposta você não tem chance de ganhar então minha chance fica zero se eu faço um joguinho minha chance deixa de ser zero o quanto de dinheiro eu coloco do meu patrimônio num jogo que são mais 5 reais não significa nada tua chance de ganhar também é mínima garufo mas é melhor que zero no momento que eu faço um jogo então custa fazer uma fazinha não agora eu vou planejar toda a minha vida com base em ganhar na megacena então vou ser um animal de tetas você não quer comprar uma estratégia vencedora para a megacena eu vi na internet vou fazer uma coisa louca jogar na megacena os números que aparecerem aqui no nesse podcast no chat quanto tempo vai durar o podcast uma hora x minutos e não sei quantos segundos aí a gente joga no primeiro número no número de minutos no número de segundos número de curtidas número de comentários tudo bem aí a gente deriva a gente deriva mas tá ligado por exemplo 1.500 comentários vai jogar um monte de telespectador vai jogar aí a gente acerta o garoto ele fala vamos bater um retrato tudo bem mas você já viu como a gente ficaria famoso se isso dá certo que porra de cara a gente vai falar os caras fizeram um podcast e a galera inteira jogou transformou a vida botou 3 reais na mão de canal quanto que era a megacena 3 mil pessoas caramba os caras acertaram mas olha como é que é a cabeça do ser humano ele já acha que tá numa mal já tá vendo vantagem não, não, tá perdendo vantagem gostou da ideia mas tá sentindo que perdeu vantagem que todo mundo vai jogar o risco retorno e probabilidade já não fica tão bom ah, tudo bem mas pô, vamos lá gostei da ideia claro que tem que fazer tem que fazer postar aqui o bilhete teve x horas x minutos x segundos tivemos 1534 comentários aí tem o número 15 tem o número 34 eu gostei eu gostei então gente, olha só esse podcast eu não sei que dia vai sair então a gente vai até ali o dia 29 mais ou menos lá ali no dia 29 a gente coleta os números publico e faz o joguinho ou você tá avisando as pessoas que estão assistindo toda a credibilidade toda a credibilidade que eu tive de um podcast passado pode ir nesse, né você percebeu que isso não faz sentido não faz sentido no quê você explicar pra galera que vai ao ar tal dia porque eles só vão ver quando for ao ar não, eu não sei que vai ao ar eu tô falando que no dia 29 eu vou fazer a aposta ah tá vai ao ar antes animal de teta tá, então ah tá conta bom cara, é complicado o PIS que é uma pessoa que a gente tem que por isso que a gente desenhar eles tinham o Felipe Chart aqui a gente tinha um funcionário chamado Felipe Chart já ouviu falar do Felipe Chart? é um funcionário muito bom ele toma notas mas ele foi demitido não é o Felipe Chart? foi ah tá agora instalaram o Notes no computador exato agora a gente é mais moderno olha seu Guga eu queria agradecer de novo você tá aqui com a gente viu cara fiz a projeção aqui do Bovespa falei vários ativos pra você é pra baixo então perde 100 né cara tá pra baixo tá pra baixo o que eu tô fazendo tá pra baixo com isso ah eu cara eu já não sou muito otimista por natureza ah cara tem muito espaço lá fora tem muito espaço pra corrigir você tem um viés mais vendedor não tem? você gosta mais de vender né? é mais rápido não eu só não sou tão otimista não não tem um viés de vendedor não não? não talvez eu tenha até um viés contrário pra operações mais longas o viés dele é contra a venda olha só ele não é capaz de falar compra ele fala assim meu viés é contra a venda não mas é realmente eu acho que inconscientemente eu tenho uma expectativa maior pra trades compradores longos interessante tem uma outra coisa tá? pessoas otimistas são mais felizes que as pessoas pessimistas isso me deixa triste é bom ser otimista cara depende eu já tentei uma semana lá na Bimex ser otimista? é tentei uma semana lá não não essa semana eu vou ser otimista não não mas eu tô falando assim tem vários tem vários pontos né que chegam a levar assim pra pra querer ser mais otimista sabe eu acho que eu acho que a ideia a ideia é tentar ser e aí um pouco de mercado é tentar ser mais realista realista é pessimista é naturalmente quem é realista é naturalmente pessimista exatamente porque fica muito crítico né fica muito crítico fica muito racional e fica chato e o mundo ele precisa um pouco do cara do ópio tu não vai tomar risco se tu for sempre realista tu não vai tomar risco ou se é pessimista ou se é otimista eu conheço os caras mais pessimistas a turma toda os caras não compram três bananas a posição dos caras é narrativa é narrativa pessimista não pera é aí depende a ideia de você ser eu acho que o mercado ele tem muito disso tem de você tem as pessoas que são otimistas sem motivo não é você ser outro não pode ser um bobo da corte isso isso tem de ser estratégico tem de ser vamos lá para o pessoal entender também a natureza do mercado financeiro lá de trás era a oportunidade de você ganhar na valorização de algo é você apostar numa empresa que vai valorizar é você apostar em qualquer coisa que valorizasse então a natureza do mercado vem do do long ela não vem do short o short foi uma derivada de você ter uma oportunidade tanto que falam de ser pessimista então eu até entendo um pouco do conceito de você querer ser mais long e talvez seja até uma filosofia sua diferente da mais do que qualquer outra coisa uma filosofia de vida de você ser mais otimista eu acho que foi acho que foi pode ser faz sentido nunca pensei nisso não vou conseguir dar uma resposta objetiva mas eu acho que reflete faz sentido porque teve muita reflexão faz sentido você quer ter uma decisão otimista na sua vida então no trade também talvez você projetou isso no trade por isso que você não quer vender cara senão não vai tomar risco que nem eu toda essa mudança que eu tive toda essa construção de business a gente vai trocando insights talvez o fato de você ser pessimista faça com que você tome risco mas não no mesmo ponto cara mas eu acho que me deixou não é pessimista a palavra cara então o que pensa depois da quebra depois que eu quebrei o que eu contei no podcast passado quem não escutou o podcast passado escute tá ficando bom nisso né que isso cara é um monstro bota mais vinho é um monstro da comunicação que barbaridade olha o web que barbaridade que barbaridade cara os primeiros ganhos da retomada iniciais ali foram sendo pessimista depois obviamente 2009 foi uma porrada absurda pra cima então só com só a sua a tua ré grande você tomou na venda não foi? você quebrou na venda não foi? na venda então é um trauma pode ser também mas os ganhos depois logo depois dessa quebra também foram na venda tá porque é mais rápido desce de elevador e sobe de escada é com certeza com certeza cara dá pra ver o Dow Jones aí você viu você viu também nas barras do diário do Dow Jones que você tá fazendo você viu o tamanho você viu o tamanho das barras do Magazine 2 tem um pouco de efeito de disponibilidade de informação fica na memória que o ganho na baixa ele é mais rápido ele é mais intenso ele é mais papuf né patuf acabou patuf tem até efeito sonoro no podcast agora não precisa nem botar a edição aqui mas elas são mais rápidas então fica aquela disponibilidade de informação e fica aquele estímulo e tudo mais e é bom eu te avisei que ia dar errado eu te avisei que o mercado não tava certo eu te avisei tem um pouco de outras coisas juntos concordo mas o talvez também tenha sido agora é uma reflexão aqui ao vivo gravado ao vivo gravado mas ao vivo entre nós acho que depois quando tu começa a mudar um pouco de 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 realidade financeira tu começa a jogar o jogo e tu te enquadra no ecossistema numa outra proporção acho que também muito no início tu é um pouco rebelde ainda falo por por experiência própria a gente tem um pouco de responsabilidade com o patrimônio responsabilidade com o patrimônio então tu olhar o todo também essa parte eu vou ser assim essa parte eu vou ser assado cara fica um uma crise existencial interna sabe fica um conflito interno que é difícil de tu ter tranquilidade eu sempre me pergunto de novo é muito tempo de mercado e teve um momento ali que eu perguntava assim cara isso aqui eu vou conseguir viver assim mais cinco anos mais dez anos eu vou gostar de viver essa intensidade e aí tu começa a abrir espaço pra ter um outro tipo de reflexão tu começa a abrir porque tu começa a te conflitar internamente tu começa a te questionar e eu fiquei muito tempo isolado então tu ficava muito tempo conflitado e perguntando e questionando e querendo transformar o ecossistema e o meu vendeu vendeu o ecossistema instituições financeiras se tu for parar pra pensar entendeu esse é o meu lado vendedor assim como é que eu posso fazer as coisas serem diferentes eu fui mandar vir uma caixa muito bom muito bom né o único que eu não tomei é o que ele disse que é muito bom esse Renovus esse é o Caio que comprou? esse foi o presente do cliente é o que? Renovus esse parece nome de perfume quem comprou você? caramba você tá você tá o nosso convidado não gosta de vinho francês? achei que não gostava achou que não gostava é porque ele só tomava vinho porcaria no começo ele não gostava me convenceram a tomar vinho francês vocês não vão convencer a entrar vendido não mas eu acho que é muito legal você viver pelas suas próprias você viver as suas próprias premissas e aceitá-las porque essa é a coisa mais difícil do trader mais difícil é aceitar é o cara aceitar as próprias premissas que ele colocou que ele se propõe a fazer num momento racional ele vivê-las nas fases emocionais porque agora enquanto o mercado cai você tá mais emotivo claro cara, eu quero operar eu preciso fechar meu semestre é a emoção falando não é o racional o racional é falar assim velho, daqui 10 anos foda-se daqui 10 anos eu tô no resultado você vai olhar tua curva e você vai falar assim não aconteceu nada então pro racional entrar e falar assim ô maneira o ser humano não é um bicho emocional total as decisões que a gente toma são sempre emocionais o racional justifica então é muito difícil você no trade você se manter racional né se manter em cheque então eu acho do caralho eu acho do caralho você ficar só olhando e ainda projetar pra baixo e falar é vou esperar é, mas tem aquela coisa é cara eu tenho ali uma ideia do do ponto X por exemplo o mercado vai cair até ponto X então por que eu não vou vender calma aí, calma aí o mercado vai cair não é incerto se vai cair e se o mercado resolver ter uma puta de uma resposta agora mas o que eu quero dizer é o seguinte ter uma puta de uma resposta agora esse é o ponto cara esse é o ponto ah, eu tenho uma projeção o mercado vai não exato não quer dizer que o mercado vai e aí que tá o ponto do cara, e aí que tá o ponto do ah fica pra um lado porque eu entrava nessa do mercado vai porque lá tem a projeção esse é o problema e aí se o mercado vai pra cima esse é o problema e eu inverti e queria ir pra baixo cara, quando tu passa muito tempo muito tempo tu começa a começa a doer diferente e tu começa a doer de outros ângulos e tu começa exatamente nesse ponto porque o que tu como a gente se expressa talvez não fosse o jeito que tu queria falar mas foi o jeito que a comunicação surgiu eram esses pontos que eu marcava em mim cara, eu cheguei a ponto de falar o que eu imaginava do mercado gravar e depois escutar e refletir olha o tamanho da noia mas eu fiquei 10 anos eu fiquei 10 anos 10 anos, cara isolado, cara de mercado de não fazer negociando passava tempo passava tempo fazer, cara então quando o o o o o o o o o aqui agora destravou uma memória por isso que eu te interrompia mas isso vem vai a galera começa aí no agora vai agora vai agora vai ah, então se é 80 eu vou descer vendido até lá se eu tenho projeção 84 ou 97 porque eu não desço vendido porque eu não estou vendido até lá cara, não é assim o mercado funciona cansei de passar por tanto pelo lado de e deu como o que não deu mas cara os que não deu e virou e foi onde eu imaginava que eu estava planejando já há um bom tempo cara, é muito muito pior cara se o mercado agora amanhã que não é o amanhã seu que é o amanhã nosso se amanhã ele vira no capeta e vai numa pocheta direto até 120 sem uma estrutura BC vai e aí você fica fora não, só um pouquinho mas aqui aí que tá a gente tá com o ciclo a gente tá no nível do ciclo de correção fechado a gente tá no ciclo de nível de correção fechado um gatilho operacional agora cai bem se der um gatilhinho você sobe gatilho operacional também você queria uma pochetinha de fim de ano óbvio né eu tenho o meu verso eu tenho as vontades eu sou ser humano Gaúcho e ser humano né é verdade é ser humano cara que bola de marcação é essa eu tô enchendo o saco do Google o Google já é de casa já mas eu tô pensando só que eu sou ser humano cara que eu também eu tenho o direito de querer fazer as coisas claro qual é a responsabilidade onde é a responsabilidade que é a única coisa que eu controlo o tamanho da minha mão é a única coisa que eu controlo eu não controlo mais nada e a hora de clicar ah sim o resultado você não sabe não tem como é incerto então o jogo é esse cara o meu jogo o jogo que eu aprendi a jogar no sentido assim não é o jogo que eu tô postando loteria é o jogo do processo né a interação a interatividade e tudo mais cara muito legal cara e você sabe Pisque eu pensava assim né a gente vai gravar um segundo podcast com o Google né você quer gravar o terceiro? aí eu falei assim tá um segundo vai dar uma horinha por aí estamos a duas horas mentira e acabou minha água sério? a duas duas horas já eu não fui fazer xixi você tá vendo? duas horas o Pisque não fez xixi nas calças porque o máximo que você fez ali aquele dia você urinou nas calças pegou um papel passou na calça jogou no lixo e trouxe não dá tem um pum cara ele se levantou pra dar um pum você saiu lá foi não foi? não você levantou pra dar um pum não ria não ria se tu ria é porque tu queria peidar não tem problema se você não assistiu o Pisque saindo da nossa mesa pra ir dar um traque você vê que eu falo um negócio bem de velho qual foi o minuto do vídeo passado que ele foi cara tem olha achem o minuto quem achar o minuto do vídeo coloque aqui nos comentários tá bom? nada a ver ele disse que foi peito sim ele falou quanto tempo será que demora pra urinar normalmente ele falou acho que já deu tempo e voltou caramba isso é muito educadinho pensa bem você saiu da mesa a gente tinha comida a gente tinha bebida você foi dar um traque lá fora cara que educado muito obrigado velho de nada tem que aceitar porque não adianta ir contra cara eu fico na maior alegria é menino educado não é contrária não é contrária não peidou na mesa foda-se não é cara de Santa Catarina o pessoal de Santa Catarina é mais tá vendo eu tô por enquanto olha só daqui a pouco eu vou junto se revoltou quase se levantou aqui na mesa agora ai Guga porra velho obrigado demais o papo é muito bom a gente a gente porra foi muito legal hoje a gente falou só de trade é muito legal tem a história do Guga no mercado desde que ele começou que ele encontrou o cara na praça com o cachorro e depois e foi pra frente e foi pra trás e foi pra frente e foi pra trás não é porque ele é do sul não não é porque ele é gaúcho não tem toda a história dele no primeiro podcast cara eu pisquei dormo com barulho desse cara é gente deixem um comentário aqui tá bom a gente vai lógico o Guga é de casa você é de casa Guga obrigado você saindo de casa não tem mais vinhos tá ligado nisso né todos é gaúcho comigo lembra da intimidade agora é o seguinte é copo é copo de requeijão é um cafezinho passado que tá ali depois você tem que lavar a própria taça galão de 5 litros a gente tem um que tem a torneira que é um que vem numa caixa de papelão com um saco de metal lá em Santa Catarina tinha o campo largo que é aquele de 5 litros aquele que tem aquela alça acendo docinho cara não tem problema é suco de uva na próxima então Magas Guga muito obrigado velho eu que agradeço muito legal vou deixar vai estar nos comentários os contatos do Guga vocês seguirem ele nas redes sociais o Guga tem um projeto tem um trade insights um monte de coisa legal que você tá construindo siga o Guga aí vai estar o contato dele nas redes sociais pra saber o que que você tá aí aprontando tá bom e eu sei que eu prometi de a gente levar o Guga num private alguma coisa assim pra ele pôr um gráfico mais decente eu vou convidar ele pra vir aqui pôr um gráfico mais decente Fibo versus 50% a gente podia fazer um fight a gente podia fazer um fight as pessoas tem essa neura de competição cara o mercado o meu é maior melhor que o seu o meu é melhor que o seu o meu é o mercado é um ambiente competitivo e você é o mercado por acaso não mas a gente pode criar uma competição a gente pode criar uma competição eu vou ter ele falar eu sou supermercado nossa senhora é o show é o show é o show de piada ruim bota aí ó maiores piadas as piores piadas do Youtube bota mais as piores piadas tá especial esse programa tá foi muito bom mas às vezes é um pouco de cansaço que gera esse tipo de é não eu tô realmente cansado e você também eu acho tá porra mas o papo é muito bom se não tivesse sido a gente não tinha aqui ficado duas horas definitivamente e ainda com vinho é verdade duas horas duas horas muito bom vamos ver aí o que vai dar esse mercado o que importa é a gente fazer as coisas direito independente se você é comprador ou vendedor se você compra e vende o que importa segue as suas regras faz direitinho vamos que vamos espero vê-lo mais aqui Lula outras vezes com certeza é se for vinho bom vou estar sempre aqui eu desejo que você tenha uma virada maravilhosa o que foi agora é sério velho a gente tá fechando o ano cara a gente tá fechando o ano cara o que foi Lúcio não pode falar nada pro piso Lúcio não pode dar vinho eu desejei pro Gustavo uma virada boa ele tá emocionado cara uma boa uma boa virada pra você também tá bom e a todos aí um bom fim de semana aproveitem com a família descansa um pouco lê um livro faz alguma atividade lúdica dá um tempo de mercado um pouco no fim de semana quer estudar quer evoluir pega um momento no fim de semana estuda e tudo mais mas dá uma relaxada descansa o fim do ano tá acabando né então a última semaninha ali é bem zoada você não espera a última semana não espera nem a pau eu vou pro sul vou ficar lá uns dias com a família esse ano eu vi pouco eles os pais já são mais velhos e tudo mais eles acabam vindo pra cá então eu vou levar o meu filho pra lá pra ficar um pouco mais com os avós Pelotas é claro Pelotas, Rio Grande Cassino aquela região ali muito bom cara boa viagem pra você obrigado pessoal a todos um excelente final de semana a gente se vê no próximo podcast um grande abraço pra todos deixem comentários deixem comentários o chat é isso que tá passando agora aqui se você tá assistindo gravado não tem chat mais mas tem os comentários deixem seus comentários e o like um grande abraço gente valeu valeu até mais valeu gente tchau Obrigado.